Fala Corredor Estreio, Corredor de Asfalto, Rodrigo Chinook e mais uma maratona trazendo pra você aqui no canal Maratona de Londres com grandes nomes como Kipruto, Cisai Lema e ele, Keneniza Bekele, mais uma vez correndo uma maratona que vocês possam curtir essa maratona aí que eu tô deixando pra vocês uma das maratonas médias, muito toque uma semana depois da gente ver a maratona de Berlim com a queda de Lute Kipchoge que está aqui no canal, vou deixar na descrição o vídeo aí então que vocês curtam e, galera, faça de coração então já peço pra vocês, já se inscrever no canal Corredor Estreio Asfalto fico feliz de compartilhar essas maratona com vocês, beleza atleta? então, curta a maratona de Londres com a presença de Keneniza Bekele quer dizer, você ter uma lebre masculina pras mulheres, ele vai até o 42 ele abre só no final, então é, vamos ver aí a palavra tá bastante competitiva dentro desse filme Rose Harvey da Grã-Bretanha, 2 horas 27 e 20 melhor tempo dela, em Joan Melly 31 anos de idade, 2 horas 18 e 4 sendo apresentadas as principais atletas da elite, né? como são chamadas as principais atletas da maratona olha a Bekele aí, ó 2 horas 17 e 58 a Sheffield Bekele com o número 64 Judith Courier, Keniana, 26 anos a Courier correu em Berlim, né? ela, na verdade, ela ia ser a lebre aí na última hora foi mudada e ela vai participar do evento vai participar também é uma grande favorita e errou a Lau, fica de ouro nela Etíope, 2 horas 17 e 23 Jocelyn Jep Kosgay, Keniana, 2 horas 17 e 43 vencedora de 2021 primeiras meninas, largam daqui a pouco os rapazes largaram que grande momento pra você, fã de esporte hashtag Maratona na ESPN é o nosso Twitter Darcy Oliveira está conosco curtindo a maratona de Londres está de olho na maratona acordou cedo, mas já vai pra zona de votação dele pra aproveitar em família depois o Domingão Gilberto Salmeron também já acordou cedo está aqui conosco na hashtag Maratona na ESPN vai ser dada a largada em Berlim era com o tiro, né? que é muita tradição agora temos uma buzina sendo acionada começou a maratona feminina as meninas da Elite começando a maratona vou te falar uma coisa desculpa interromper rapidinho lá do Domingos fiquei emocionado e arrepiado na chegada da semana passada tanto no feminino como no masculino já estou arrepiado na largada feminina eu fico imaginando como é que vai ser a chegada sim vai ser eu estou esperando uma prova bastante disputada mesmo só pra o pessoal que está assistindo entender dá pra ver claramente ali o número dos pessoal que está de rosa com amarelo cruzado que são peixes ou seja, são as leves que são contratadas pra Londres o primeiro grupo aí está combinado com a 3,12 por quilômetro estudaria 2 horas e 15 então é como a gente falou essas grandes provas agora esses ritmos que são colocados são muito rápidos né? se a gente ver que deu aí um minuto de prova e já tem já começa a dividir o grupo o segundo pelotão porque é assim o ritmo é muito rápido então não tem aquela coisa de ficar um grupo um pelotão segurando aí até meia maratona até 30 quilômetros não vai ser já vai se se diluindo mais cedo né? Bom Londres a gente acompanha o início da maratona entre as meninas dia 9 agora de outubro Chicago dia 16 Amsterdã dia 30 de outubro Frankfurt e Nova York dia 6 de novembro abrindo a temporada abril foi aberta na semana passada em Berlim das grandes maratonas do Hemisfério Norte aí está o P-Purso pra você analisar a vontade a Dado Domínguez não é que apareceu ali as ondas né? eles largam em lugares cada um às vezes sai pra um lado diferente e se encontram depois de 3 quilômetros quando esse pelotão tá mais diluído então é interessante essa largada porque você tem o azul a amarela o vermelho o verde e aí vão saindo de formas no mesmo local ali muito próximo do outro mas pra caminhos diferentes e depois se encontram ao redor dos 3 do 3 quilômetros mais ou menos Alexandre de Sata vem conosco na maratona na ESPN ele faz uma pergunta que eu até ia te fazer mas bem legal aqui a lembrança do nosso amigo na hashtag maratona na ESPN qual o período de recuperação pra um atleta por exemplo né aí eu já vou dar uma uma ilustrada na pergunta do nosso amigo internato o Eliud Kipti hoje venceu na semana passada não disputa essa prova ainda está em recuperação ele já vai estar apto pra maratona de Chicago no próximo final de semana no próximo dia dia 9 de outubro ou só pra Amsterdã no dia 16 ou só pra Frankfurt como é que vai funcionar essa situação aí principalmente pro grande nome né pro Eliud Kipti hoje aí você pode falar alguns atletas tem uma recuperação mais rápida ou mais lenta do que outros no caso do melhor do mundo como é que é a situação dele é normalmente o Eliud ele faz duas provas no ano né e é o recomendável isso não é regra é lógico que é possível você competir normalmente o tempo que entra em descanso e você se preparar pra uma segunda prova a gente leva aí de 16 a 20 semanas né que seria 4 a 5 meses é o que o Eliud normalmente ele já diz que ele se prepara em 5 meses pra uma prova é a gente vê casos né são objetivos diferentes é esse cara que a gente tá falando esse Eliud ele não corre dificilmente ele entra numa prova pra fazer acima de 2 horas e 3 né sempre ali 2, 2, 2, 1 2, enfim e agora a gente tem atletas que participam com mais frequência nas provas talvez tenha o seu cachê tenha o seu dinheiro mas ele compromete um pouco o rendimento então nesse caso o objetivo é mais o número de participações e não vencer e não se ficar preocupado em ganhar em ter um personal best o que determina mesmo quando você termina uma prova dessa é o estado que você às vezes você termina muito mal muito depleta-se tudo organicamente e você termina muito ruim e e você precisa de um maior tempo de recuperação tanto fisiológica como de estruturas né quando a gente fala estrutura muscular porque não é incomum quando vocês terminarem uma prova se vocês verem o pessoal mancando com dificuldade de subir no pódio isso faz parte do processo por mais que a gente tenha tênis maravilhosos uniforme tudo hoje numa situação moderna mas são 42 km num ritmo muito tenso muito rápido então você tem algumas consequências e aí é importante que você tenha uma recuperação de um evento que você realizou e se condicionar para o próximo que você quer fazer em provas longas como a maratona 42 km tem muita aquela situação muita gente fala hoje o atleta ou o atleta não estava num dia bom a gente até falou sobre isso semana passada e mesmo na elite com toda a preparação não só a preparação física mas a preparação psicológica acaba acontecendo de vez em quando não tem jeito não é máquina ninguém regula os botãozinhos 12 e 15 parece que o Eliud é quase isso os outros não são 99% não é assim então você se programa você treina você tem uma uma previsão de rendimento que você quer fazer mas altera altera várias situações tanto físicas como psicológicas né fator emocional conta muito enfim tudo isso altera toda aquela aquela tua programação que você fez faz parte do processo a hidratação a quantidade que você se hidrata a gente sabe que se você se hidratar demais é um problema né você entra na termia então você tem muitas coisas que vão provocando né o rendimento e a recuperação pós prova muito bem com o uniforme rosa com a faixa amarela as pacemakers são as lebres que ditam o ritmo da prova elas não não conseguem manter esse ritmo até o final e aí depois a gente tem aí a conclusão quem será que vai levar entre as meninas a Jocelyn Jett Rosgey e a Lanzerv Yeru Alol Ashet Becary Joan Chely Momelli Rose Harvey Esperança Britânica Stephanie Tewell também Britânica vamos ver vamos acompanhar será que vamos ter surpresa como tivemos na semana passada com a Tijish a Cefa vencendo em Berlim a Cefa não estava nem na nossa relação aqui de atletas de elite na semana passada e quando começou a despontar a gente começou só procurar quem é quem é o número do uniforme aí apareceu lá a Tijish a Cefa com o confeito você até citou na transmissão passada ela corria 800 metros de repente ela virou com muito treino de repente pra gente tá de longe pra ela teve todo o sacrifício aí ela chega e vence a maratona de Berlim eu disse que essa situação não é tão comum eu nunca tinha ouvido falar de atletas que correm até tem você vê um saída o Ita por exemplo que eu sempre cito que foi medalha de bronze no 800 mas foi reconhecida do mundo no 5000 tinha um grande 10 mil e com certeza naquela época não mas fosse hoje talvez poderia fazer uma grande maratona então alguns atletas conseguem ter toda essa tipagem de fibra mais mista que é capaz de correr rápido e ter condição de terminar uma prova longa mas não é tão comum um corredor de 800 quase sempre se especializa no 800 metros e não sobe tanto então a gente vê tanto que hoje em dia a gente fala o que o Zatopec fez ganhar 5, 10 maratona isso não acontece mais porque o cara que vai ganhar a maratona não é o mesmo que ganha os 5 mil pode até ser o Bekele por exemplo mas não no mesmo período já tinha abandonado os 5 mil e aí o Bekele foi reconhecido dos 5 foi reconhecido mundial dos 10 e por 2 segundos não chegou a ser reconhecido mundial da maratona mas em momentos diferentes não nos mesmos jogos ou nem em Londres também tem lombada você viu ali que a câmera da moto pegou subiu desceu olha lá mais uma ali para você fãs de esportes acompanhar o Anderson Garcia está conosco Alessandro Guimarães está no Tucuruviso na norte de São Paulo está curtindo ele diz que sou corredor amador e estou me aquecendo para minha corridinha matinal isso motiva também a galera semana passada na maratona de menina nossa transmissão muitos amigos da nossa hashtag maratona na ESPN mandaram mensagens falando poxa acordei mais cedo para pegar pelo menos a parte final da maratona e já saí para o meu treino dominical aí os cadeirantes também trabalhando trabalhando muito para os cadeirantes a situação da lombada é sempre difícil sempre um pouco complicada é a maratona de Londres para você curtir conosco aí como é a situação até falava aqui em off como o Adato Domínguez eu narrei neste sábado Banfield e Godoy Cruz pelo Campeonato Argentino aí para vender o meu peixe eu disse assim olha 5 da manhã não perca a maratona que nós vamos transmitir ao invés de falar maratona de Londres já me antecipei já falei da maratona de Nova York para você ver como é a maratona de Nova York é muito 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 famosa realmente muito conhecida a maratona de Nova York mas estamos na maratona de Londres grandes momentos daqui a pouco os rapazes largarão e aí a gente vai ver o bicho pegar ainda mais já está pegando entre os cadeirantes já está pegando também entre as mulheres nesta maratona de Londres diga lá Adalto Domingues vai ser boa a gente está na expectativa muito grande aqui dentro do masculino só para a gente poder citar tem o Abishir Abdi que é um belga na verdade é um somaliano é amigo do Mofará os dois treinam juntos o Abishir Abdi na Olimpíada se alguém vai lembrar na Olimpíada do Japão que ele chegou junto com o atleta da Holanda que também é somaliano aí chegaram juntos e um ajudou o outro porque são amigos saíram da Somália e foram viver em outros países e acabaram então esse atleta esse atleta ele tem duas horas e treze ele é o Recurso Europeu é um atleta muito rápido e um atleta também com grande potencial aí de de poder vencer então a gente tem uma expectativa muito grande é lógico que dessa vez a legião de Etíopes é muito maior do que a dos quenianos hoje a chance de dar só tem o Amos com fruto assim com mais com mais possibilidade mas os Etíopes estão numa numa com uma equipe bastante forte muito bem bom, foi do seguinte dar uma respiradinha tomar aquela água esperta só está começando aqui a nossa Maratona de Londres os rapazes ainda ainda nem largaram o intervalo é um minutinho pode contar o relógio daqui a pouco a gente volta e a Spenistar Plus o esporte passa aqui muito bem estamos de volta Maratona de Londres só o comecinho para você foi do esporte nesta manhã de domingo tem alguns recados importantes aqui né durante a nossa a nossa jornada de Maratona de Londres ó tem campeonato espanhol né e aí buscando subir na tabela de classificação e não deixar os rivais abrirem distância na ponta da liga de La Liga o Valencia do técnico Genaro Gattuso Gattuso era um médio volante sabia jogar mas chegava mais junto também o Genaro Gattuso o Valencia viaja para Barcelona onde mede forças com o Espanhol sétima rodada do campeonato espanhol hein a bola roda rola daqui a pouquinho domingão nove da manhã e você acompanha todos os lances da ESPN4 e também no Star Plus hashtag Maratona na ESPN esse é o nosso Twitter o Zancopé Simões grande locutor Zancopé Simões está conosco curtindo também a Maratona algumas curiosidades claro fechamentos de estradas no no sudoeste e no centro de Londres já ocorreram os ônibus ônibus no centro de Londres e Greenwich e agora pulou aqui apareceu terminaram mais cedo farão a rota desviada durante os horários próximos durante a Maratona e um pouco depois também da Maratona e tem chance de protestos também acontecendo o grupo Just Stop Oil tem um plano de dois dias para protestar na capital com o prefeito de Londres o Sadie Khan pedindo aos envolvidos que evitem os corredores para não termos tumultos na Maratona de Londres vamos torcer para que tudo corra bem para que não não existam problemas na Maratona a gente tinha hashtag hashtag Maratona na ESPN esse é o nosso Twitter para você interagir e interagir à vontade conosco até greve está sendo prevista para essa situação ali nos arredores onde ocorre a Maratona greve em Londres mas alguns protestos podendo também acontecer Adalto Domingues daqui a pouco a largada dos rapazes a largada da prova masculina Adalto verdade olha só uma curiosidade uma curiosidade aí do feminino a gente tem seis mulheres seis mulheres com uma diferença de 40 segundos entre o melhor tempo e o sexto tempo então só por aí já diz o equilíbrio da competição né então é e cria-se a possibilidade um grupo muito grande um grupo muito forte existe a possibilidade de de dar marcas né de dar recordes marcas pessoais ao primeiro cinco quilômetros 16,01 ou seja dentro do previsto 3,12 por mil então está dentro ali do que eles imaginaram essa atleta que a gente vê a Melly é uma queniana né de nascimento naturalizada romena então ela compete pela bandeira da Romênia e aí o ritmo bastante forte quase 17 minutos da prova feminina lá em Londres eu citei antes né e a Corira ali a Judite Corira ela como eu disse ela estava programada para ser uma das lebres e aí a questão com algumas desistências acho que a organização né a convidou e ela vai fazer a prova inteira e ela se diz preparada né para poder concluir uma prova que a gente sabe que é diferente até psicologicamente a forma de você entrar numa prova pensando em celebre e pensando em concluir e competir a prova de igual para igual principalmente com a Etilpe né a Yelan Zerf e a Jocelyne de Epikoske são as duas que eu imagino que vão brigar aí cabeça a cabeça até o final e a gente lembra que Sermol Farah forçada a desistir devido a uma lesão no quadril o vencedor do ano passado o Cisai Lema está de volta que a Nenisa Bekele também vai correr claro né em todas as modalidades os grandes nomes acabam abrilhantando hoje temos um grande nome na maratona ele não está na maratona de Londres o Elio Kipcho já era previsto que ele não disputasse a maratona de Londres é legal né a gente ter um ícone para puxar e a teta se desequilibrou ali não ela passou do ponto de hidratação e aí voltou para buscar aí ela e naturalmente ainda perdeu a Lebre essa era uma Lebre do segundo pelotão número 92 era a Lebre e ela agora vai ter que correr atrás de essa Lebre para poder a Lebre 92 era o Vicote Chip é emgueno a gente fala mais devagarzinho para tentar fazer a pronúncia o mais da forma mais correta possível e só para lembrar essa questão dessa hidratação dessa bebida especial é fisiologicamente é impossível você correr uma prova mantendo o mesmo ritmo se você não se hidratar vai faltar no final não tem jeito então a preocupação dela em retornar e voltar é porque ela sabe que se ela começar a perder postos e não se hidratar no final ela não chega ela depleta tudo e enfim e aí no final você você tem que pagar como diminuindo o rendimento diminuindo o ritmo para poder chegar no final da competição e agora agora eu vou lembrar meus tempos de criança quando a gente era moleque isso faz tempo infelizmente a gente de vez em quando ia jogar futebol educação física na escola o handball o basquete e aí a gente tomava um pouquinho de água demais aí dava aquela dorzinha no lado que incomodava lógico na elite isso não acontece a quantidade de líquido em cada garrafinha ali é a quantidade exata para que não tenha nenhum prejuízo para os atletas e para as atletas creio eu que entre os amadores hoje também não ocorra isso não que os amadores também tem um preparo bastante adequado é que o organismo ele tem uma capacidade de armazenar de tomar esse líquido então se você toma além do normal você começa a ter essa indisposição você começa a ter essa sensação muito ruim então por isso que normalmente se toma lá a cada 15 minutos uma quantidade de água que é o que o corpo consegue assimilar e utilizar naquele momento depois você repõe então por isso que se você não repõe vai faltar e se você tomar mais que isso você começa a ter um tipo de problema muito sério que eu disse que é a palavra que é a hiponatremia que começa a causar vômito causa um monte de situações desagradáveis aí no corpo o Valdecir Hipólito está junto com o irmão dele com o Aparecido estão em Osasco estão curtindo conosco a Maratona de Londres acordamos cedinho para conferir a Maratona de Londres palavras aqui do Valdecir e também do Aparecido Hipólito legal a gente fica muito feliz do pessoal acompanhar e prestigiar a transmissão e eu vou dar um recado às pessoas que normalmente falam comigo hoje eu estou sem o celular então manda um recado aqui para o Cassino que a gente responde ou passa a mensagem assim que vocês mandarem hashtag Maratona na ESPN sai uns cedinho de casa e aí acaba esquecendo alguma coisa ou outra eu quase esqueci os meus óculos imagina estava no elevador já voltei peguei em cima da mesa peguei o óculos falei meu Deus se eu esquecer o óculos e lascou eu sem óculos eu fico cego em analfabeto eu não consigo ler nada efeitos da pandemia pré-pandemia eu chegava muito bem depois começou efeitos também da idade né o passo a a tal da pandemia nove horas e vinte e dois minutos horário de Londres cinco horas e vinte e dois minutos horário de Brasília eu não me lembro na Maratona de Berlim ter demorado tanto para a largada dos homens foi mais perto nós temos vinte e dois minutos da prova feminina duas horas e pouquinho né deixa eu pegar de novo aqui duas horas e quinze em dois mil e três da Paula Redcliffe o recorde da prova aí a expectativa é que as mulheres vão correr ali entre duas quinze e duas dezoito e os homens duas três então já não vai ó conseguiu chegar a Niguja chegou na leve que era específica para ela e aí agora ela já está mas sempre é um desgaste a mais ela teve que buscar essa leve enfim já é um desgaste que vai ter que talvez pagar isso lá na frente o que me impressiona na elite tanto nas mulheres como nos homens o ritmo eles não estão trotando para uma maratona eles correm rápido demais eles e elas não chega a ser um pique claro né como nos nos cem duzentos metros até nos quatrocentos metros mas é um são passadas largas um ritmo intenso como diz o outro só de olhar cansa é eu falei isso em Berlim aí para quem quiser ter uma noção desse ritmo imagina aí ó as mulheres estão a três e doze por mil e os homens vão correr a dois e cinquenta e cinco experimenta aí coloca esse pace aí numa numa esteira e tenta correr aí por um minuto para você sentir o quanto duro o quanto difícil é manter esse pace aí por mais de duas horas de prova então entre os homens o Quênia venceu quinze vezes Reino Unido seis Etiópia cinco Portugal três México três Estados Unidos duas vezes Japão duas vezes Marrocos duas Dinamarca Espanha Noruega e Rússia venceram uma vez entre as mulheres Quênia venceu 14 Reino Unido sete Noruega seis Alemanha cinco Etiópia três Polônia dois Irlanda China Portugal e Estados Unidos venceram uma vez uma curiosidade aqui legal legal não né uma situação complicada em dois mil e dez em dois mil e dez a Lilia Chobucova ela venceu a prova só que não levou porque a vitória dela foi anulada por doping e a medalha de ouro ficou com a a Zelefete Merdia também da Etiópia duas horas vinte e dois e trinta e oito como as situações que ocorreram na Maratona de Londres disputada desde mil novecentos e oitenta e um uma curiosidade que estou vendo aqui o oitenta e um o Inge Simonsen da Noruega e o Dick Batsley dos Estados Unidos eles chegaram juntos pra chegar empatado tem que caprichar duas horas onze e quarenta e oito era a prova que você queria narrar era a prova que eu queria narrar é uma das duas vitórias dos Estados Unidos a outra foi do Khalid Canotti lá em dois mil e dois duas horas cinco e trinta e oito recorde do mundo na época exatamente que é lembrado o recorde da prova é do Eliud Kipchoz não poderia ser outro né o grande nome da Maratona atual duas horas dois minutos trinta e sete segundos em dois mil e dezenove o Churakitata venceu em dois mil e vinte duas horas cinco e quarenta e um mais um Etíope e o Sissai Lema venceu duas horas quatro e um em dois mil e vinte e um essa vitória do Kitata em dois mil e vinte foi uma das duas das duas vezes que o Kipchoz não venceu foi oitavo se não me engano oitavo alguma coisa assim então ele não venceu em Berlim dois mil e treze e não venceu essa prova as outras todas ele venceu a prova o que a gente repete né a gente repete que semana passada que nós tivemos juntos na maratona de Berlim normalmente um cara que chega em oitavo mesmo atleta de elite tudo bem não medalhou mas é o resultado mas pro Kipchoz não Kipchoz é derrota né o que só trata assim e olha aí vê como que é engraçado pra mim particularmente né eu tenho boas lembranças eu treinei o Marilson todo mundo sabe disso durante muitos anos e as duas boas lembranças é essa a melhor marca dele foi em dois mil e onze aí duas horas seis e trinta trinta e dois trinta e três e depois nos Jogos Olímpicos de dois mil e doze em que ele chegou quinto eu já disse aqui quer dizer podia talvez ter sido quarto perdeu o quinto na última nos últimos oitenta metros mas muito mais porque brigou o tempo todo pra ser terceiro e não conseguiu né e acabou sendo quinto colocado mas foi uma grande é um grande resultado né no universo muito grande de atletas você ser um quinto colocado dentro dos Jogos Olímpicos lembrando né que o Marilson do Santos venceu a maratona de Nova Iorque sim em dois mil e seis feito né para o esporte brasileiro e mundial também simplesmente espetacular o Marilson duas vezes duas vezes vem lembrar duas vezes primeira vez mesmo com grandes resultados né foi considerado uma surpresa depois já como realidade ele foi lá e conseguiu lá em dois mil e oito a segunda vitória dele em Nova Iorque contra atletas poxa vida né simplesmente espetacular o Stéphane o Stéphane o Baldini o Baldini o Baldini eu queria que você falasse um pouco sobre o Baldini o Stéphane o Baldini que é afeto extraordinário também né afeto extraordinário e fico nervosinho também porque só para lembrar o Baldini foi quando o Vanderlei foi agarrado em dois mil e quatro na Olimpíada ele foi o que venceu né e várias eu não lembrava disso não é e várias vezes várias vezes em entrevistas as pessoas perguntavam muito mais do Vanderlei para ele ele ficava meio irritado se querem me entrevistar ou querem a audição eu chamo o Vanderlei e ele acreditava ele diz né acredita até hoje que ele ia pegar de qualquer maneira a gente tem dúvidas sobre isso né porque tem um efeito psicológico muito diferente do Vanderlei você está na frente e depois você ser agarrado e para o Baldini também que vinha correndo quer dizer não via mais o Vanderlei estava quase sei lá trezentos metros duzentos metros de diferença e e depois quando ele vira uma curva ele vê o Vanderlei logo ali a cinquenta metros lógico que isso motiva muito mais e para o Vanderlei é o inverso né imagina se ele consegue ver o estádio com quarenta quarenta e poucos quilômetros enquanto ele não se motivava para chegar mais rápido então dizer que vai pegar o que não vai pegar ainda eu acho muito subjetivo cinquenta e um anos de idade Stefano Baldini medalhista medalhado de ouro em Atenas dois mil e quatro eu não sabia dessa história não que ele ficava enciumado é umas duas vezes que eu fui em grandes eventos e ele estava a entrevista ia dar e aí falavam muito disso e aí ele já estava se irritando com essas perguntas sobre o Vanderlei Roas de Londres em destaque na Maratona Feminina daqui a pouco começa a prova masculina para você curtir conosco o fã de esportes e dessa vez os cadeirantes a competição está ótima porque quase sempre alguém se desgarra então a prova fica muito normal mas nós temos aqui os dois vindo disputando lado a lado a expectativa realmente é de uma grande chegada eles já estão na altura da meia maratona aí está muito próximo da meia maratona esse trecho Londres diferente de outras provas a segunda parte não é tão fácil assim como a gente pensa ela é plana mas ela tem algumas subidinhas de ponte descida que acabam minhando os atletantes quando você já está meio muito cansado você acaba pagando trajeto com muito charme construções antigas monumentos históricos belos parques e aí lá em Londres tem uma expressão Londres não é só uma cidade é um mundo os londrinos orgulhosos dessa cidade simplesmente espetacular é a prova dos cadeirantes aí está realmente pegando fogo a gente quer esse final na prova feminina e também na prova masculina vamos ver se vai dar certo na semana passada em Berlim a grande questão era o recorde mundial primeiro era pelo menos na minha avaliação se o Williwood Kipchoz ia conseguir correr abaixo das duas horas aí já tinha matado a charada com antecedência o Adado Domingues e aí a expectativa pelo recorde mundial também a charada batida por você daqui a pouco a prova masculina os cadeirantes em ação as meninas também em ação na maratona de Londres e a hashtag hashtag maratona na ESPN esse é o nosso Twitter para você continuar a interagir conosco Muli Corteone está conosco Patrícia Ercília também já acordando cedinho para curtir a maratona de Londres muita gente perguntando do calendário vou passar aqui o calendário Chicago dia 9 de outubro Amsterdã dia 16 de outubro Frankfurt dia 30 de outubro e Nova York dia 6 de novembro fechando a World Marathon Majors as seis mais importantes maratonas do planeta diga lá Daltor é que nas Majors é Nova York fecha correto só lembrando que é Tóquio Tóquio Boston na ordem Tóquio Boston depois Londres que ali em abril agora não é então Tóquio Boston Londres no primeiro semestre depois a gente tem Chicago Berlim Nova York essas são as seis que compõem as Majors além dos campeonatos quando tem campeonato mundial no ano e tem jogos olímpicos então essas provas também somam pontos para que você no espaço de dois anos defina um campeão essas são as seis provas que definem esse calendário das Majors Clima mais do que agradável para a Maratona Tô achando estranho a demora para o início da prova masculina são nove horas e trinta e dois minutos horário de Londres vamos aguardar o início da prova entre os rapazes nas ruas de Londres ali ó a e o Alau está em primeiro lugar entre as mulheres após os dez quilômetros em trinta e dois minutos aí daqui a pouco já vai começar a fazer as contas aqui o Adalto Domingues pelo ritmo das atletas ele já tem uma noção de como será a resolução a resolução final dessa prova Yalen Zerf Yeru Alau da Etiópia a impressão que passa é que ela realmente veio é de que ela ela não está se escondendo ou seja ela não se protege de vento nada ela põe a cara tapa vai na frente põe do lado das lebres e ó lá vem junto eu acho que quando as lebres saírem lá talvez por volta de um pouquinho mais de meia maratona vinte e cinco ela vai começar isso aí vai dar uma desgarrada boa então a briga maior a gente sabe que vai ser entre ela e a Jepo Koskei né aí a Lau lá após trinta e quatro minutos né chegando agora trinta e quatro minutos oito atletas nesse primeiro pelotão e eu citei há pouco né que a diferença entre elas de marcas não são tão grandes quer dizer da primeira que é a Jepo Koskei que tem duas dezessete ah não perdão a primeira é a é a duas dezessete e vinte e três que é aí a Laula que fez esse ano em Hamburgo até tem atletas da um minuto que seria a Judite Cori que tem duas dezoito e vinte então é um espaço é curto né por uma maratona a gente está falando de coisa de quarenta e cinquenta segundos que o equilíbrio vai ser muito grande é pra gente ver a diferença né a Stephanie Thielwell que é a esperança britânica duas horas vinte e seis e quarenta a Rose Harvey duas horas vinte e sete e vinte não abandone pois a música dá uma relaxada e aí ó se sai lema que nem sabe que ele virgando lhe disse Amos Ipruto Moshir Abdi Kinde Atanal Leo Gebre Silassi Naoki Okamoto Naoki Aiba Correi Futaoka Elite dos rapazes dos homens esperanças britânicas Ross Braden Matthew Leach Grandes nomes Grandes atletas pra você fã de esportes Vamos falar uma coisa Vou perguntar pra você que eu acho que eu não vou na tua tá Qual o seu palpite ali entre os homens quem leva? Eu vou ficar entre o se sai lema aquele que eu gosto muito não vou deixar ele entre os três porque os três hoje sai lema o Legesi e o Bashir Abdi eu acho que vai ficar aí por esses três aí Eu vou aqui na base meio que do chutômetro eu vou no Naoki Aiba japonês duas horas oito e quarenta e quatro de repente hoje é o dia é o dia da fera O Japão tem um número muito grande de maratonistas muito grande tem evoluiu muito cresceu demais e tem sempre já tem corredores 12,6 12,7 2 horas 12,58 olha que bruto aí 2 horas 3,13 que número esse é o terceiro homem com melhor marca no mundo ele só tem só fica atrás do do Hollywood e do Bekele tem duas mas o Bekele como eu disse não tem correspondido agora nos últimos tempos 2 horas 2,48 personal best do Legesi aí o Bashir Abdi 2 horas 3,36 olha o Bekele aí esse é um fenômeno um fenômeno grande atleta o que eu não consigo dizer no baseball tá com panca realmente o Bekele é o Lema 2 horas 3,36 animado ali o Sisay Lema só pra falar um pouquinho do Bekele o Bekele tem 11 títulos de mundial de cross é impressionante foi um cara antigamente tinha um cross curto e um cross longo ele ganhava o curto e ganhava o longo e quando ele era juvenil ele já ganhou um cross ele já foi vice-campeão no adulto era impressionante a carreira desse cidadão nas provas de pistas e cross 50 aproximadamente 50 mil atletas esses aí são os atletas da elite vai tocar a buzina começa a maratona de Londres para os homens uma grande festa entre os amadores repito mais de 50 mil atletas nas ruas de Londres e os homens da elite também tentando agora tentando sucesso mais um grande evento para você fãs de esportes primeiros segundos de maratona hashtag maratona na ESPN assim como acontece aqui e lá também tem alguém aí querendo ficar alguns minutinhos na frente o cidadão disparou ali eu até falei na semana passada vamos correr três maratonas entre 2002 e 2004 a maratona de São Paulo meu irmão Marco Antônio quando chegava na época da São Silvestre eu falava você consegue correr uma maratona eu sei entender agora que a gente está estudando dispara já que você corre a maratona a São Silvestre você dispara você ganha ele falava não o EBS você está doido lógico não tinha o mínimo cabimento que eu falava é a festa do esporte em Londres homenagens a rainha antes da prova da largada dos homens o cidadão ali de azul já cansou disparou e já cansou será que vão ter surpresas olha o 1368 ali ó está aparecendo na televisão sorridente fazendo tchauzinho olha o Sissai Lema da Etiópia ali também ó de gorrinho tudo de azul o 1368 o objetivo dele já foi alcançado que era fazer exatamente isso aparecer correr ao lado dessas feras primeiros dois minutos a maratona já indo embora de olho na prova masculina esse é aquele que disparou um dois nove cinco vai aguentar esse ritmo aí o 205 você tem que ter um gás daqueles as lebres já chegando ali cuidado aí vai estragar a prova dos caras ele já se mancou já estava atrapalhando e já saiu mas já apareceu como você disse Helalto já cumpriu o objetivo o 1368 está ali ó quantos minutos quantos quilômetros será que ele vai aguentar já pensou rapaz se aparece é praticamente impossível um amador conseguir um feito de chegar ali entre os caras da elite não tem como a gente já percebe até pela mecânica do movimento daqui a pouco ele já o desgaste energético dele para percorrer esse quilômetro junto com eles aí é muito grande então não tem hipótese isso eu estou de olho no 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 quipruto a facilidade do 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 quipruto nas passadas dele do bekele também base one base four e o base two ali as lebres puxando o ritmo já disparam ali os principais atletas da elite o cachorrinho avançou ali ó cuidado aí Segurar o cachorrinho O pet Como é dito atualmente Você me perguntou Dos nomes que eu achava que podia vencer Falei tudo, né Eu particularmente Como eu disse, como eu sou um cara Que gosto muito das provas de pista Eu sempre torço pro Bekele Torcia pro Poltergar Torço pro Bekele também Pra que ele consiga voltar a correr Porque eu acho que se ele conseguisse Correr aí, voltar a correr rápido Seria um grande nome Pra poder competir Ou pelo menos dificultar um pouco Pra ter um pouquinho de competitividade Junto com o Eliud Só lembrando, né O Eliud quando fez duas, um, trinta e nove O Bekele tinha duas, um, quarenta e um São dois segundos de diferença E são os únicos dois que abaixaram A casa de duas horas e dois Então seria muito interessante Pra prova, esse cara voltar a correr Aí, abaixo de duas horas e dois Seria muito interessante Seria, assim Pra quem é apaixonado E pela competitividade Seria muito legal A Dato Domingos O Marilson, né Seu atleta Marilson dos Santos Ele treinava regularmente 220 quilômetros por semana Com corridas duas vezes ao dia Em preparação pra uma maratona Isso lá em 2010, 2011 E agora, essa preparação mudou muito? Continua mais ou menos este ritmo? Como é que é a situação? Não, não mudou muito não E também vai de característica De atleta pra atleta Esse é um número que a gente Normalmente, a gente fala microciclo Uma semana Vamos imaginar que seja uma semana Microciclo não necessariamente São sete dias Mas vamos generalizar Pra que seja sete dias Aqui só pra ficar Então, às vezes Isso era uma semana mais alta dele Nessa fase de 215, 220 quilômetros E não é diferente Também continua sendo Hoje, ainda é por aí Pode ser que tenha atletas Que façam um pouco mais Tem atletas que façam um pouco menos Mas a média Gira em torno desses 215 quilômetros por semana Alguns Como ele treinava A gente chama de sessão, né Fazia 12 sessões Ou seja, todos os dias Ele treinava dois períodos Só dois dias da semana que não Na verdade, ele fazia o domingo E a segunda-feira Que ele treinava num período só E era assim Correspondente Que nesse 220 Você tem várias zonas de trabalho Não necessariamente correndo Sempre com o mesmo ritmo Sempre corridas Às vezes até um pouco mais lentas Mas alternando com trabalhos De intervalado De intervalado Com fartleks Enfim, com trabalhos de força É um trabalho muito complexo Numa planilha de treinamento Para que o cara chegue aí Num estágio desse E consiga corresponder Às expectativas O Fred Wagner Lembra aqui na hashtag Maratona na ESPN Que o Marilson ganhou Corrida de São Silvestre Em 2003 2005 Maratona de Nova Iorque 2006 2008 Aí em 2008 Também a Maratona do Rio de Janeiro Em 2010 De novo A corrida de São Silvestre A prova mais conhecida Dos brasileiros Realmente É a São Silvestre É Ainda mais que ela acontece Num momento em que A gente vive Não adianta a gente fugir O futebol Ele toma Com as razões É um esporte Que o povo gosta O brasileiro gosta muito E nesse período A gente não tem Esses quebrados de futebol Estão parados Outras modalidades Estão muito tão paradas Então é um evento A São Silvestre Além da parte técnica Que não é tão fácil Mesmo vencer Por vários motivos Você ainda tem Uma atenção maior Da imprensa esportiva Porque é a prova Que tem naquele momento E ao longo dos anos Ela tem se demonstrado Faz parte Principalmente os paulistanos Aqui A gente conhece Muitas pessoas Olha A São Silvestre Para mim Eu saio da janela Para assistir Quem mora ali Então ela tem Uma Uma importância Para a cidade Uma importância Para o Brasil Para os corredores Muito grande Então eu acho que Vencer três vezes O Zé João Havia vencido duas E ele venceu três Foi muito legal O Maurício era um cara Muito fácil de trabalhar Espetacular Um atleta Super disciplinado Uma capacidade De suportar Pressão Acima da média Eu acho que Às vezes Você fala só A avaliação física Mas a avaliação física Não determina Tudo que ele era Ele chegava Nessas maratonas Ele foi sexto Em Londres Foi sexto Em Chicago Então essas grandes Maratonas Estavam saindo por ali E o Brasil Tem um histórico De maratonistas Bom Não é só A gente Estou falando Do Marilson aqui Mas hoje O recorde É do Daniel Ferreira Mas já teve Recordista do mundo O Ronaldo da Costa Luiz Antônio Enfim São vários Corredores De maratona O Vanderlei Que é medalhista Então a gente Tem uma história Eu acho que É um momento Da gente Se unir mais Eu acho que O Brasil sim Tem características E biotipos Para fazer Grandes maratonistas Lembrando que A Corrida de São Silvestre Não é uma maratona São 15 quilômetros O último brasileiro Estou pegando aqui Os vencedores O último brasileiro A vencer a São Silvestre Foi O Marilson Gomes Do Santos O Bekele O Tarico Bekele Ganhou em 2011 O Kipsang Em 2012 Em 2013 O Dawit Admasso Em 2014 Stanley Beward Em 2015 O Leo Alem Em 2016 O Admasso Em 2017 O Belar Pesado Em 2018 O Kibbe World Candy Em 2019 Em 2020 Não teve conta Da pandemia E o Belar O Bezab Venceu também Em 2021 Está aqui Para o Poltergar Venceu várias vezes Em 2000 Em 1999 Em 1998 Em 1996 Em 1995 O Ronaldo da Costa Venceu em 1994 O Orlando O Orlando Vera Em 1987 Em 1989 Venceu também A prova Arthur Obários Bicampeão José João da Silva Que você citou João da Mata Também venceu lá Em 1983 Rosa Mota Um fenômeno Português Venceu de 80 Até 86 Emerson 27 Um dos brasileiros Vencedores Da São Silvestre Repito Não é maratona São Silvestre São 15 quilômetros Entre aspas Apenas Correr 15 e pouco Quilômetros No ritmo Que eles correm Também não é fácil não E entre as mulheres A nossa última vencedora Foi a A Lucélia A Lucélia Pérez Que ganhou em 2006 Numa mesma vitória Que o Frank Ganhou também O Frank Calder Para você ver O alto grau de dificuldade Da São Silvestre Há quanto tempo Os brasileiros Não vencem Repetindo aqui Marilson Venceu em 2010 O último A vencer entre os homens Em 2006 A Lucélia Pérez A Bridget Poz Que venceu em 2019 A Tchebet Em 2021 E sempre Vem A gente fala Que vem Tem uma legião De africanos Que vem correr De etíopes E quenianos E são atletas Que não vêm ganhar No Brasil Eles ganham Ao redor do mundo No mundo todo Eles vão ganhando Então É muito Por isso que é duro Por isso que é difícil E tem que ser valorizado Cada vitória dessa E aproveitam o calor O verão Para aproveitar o réveillon Não são bobos Nem nada Tantos meninos Como as meninas Está aí a prova Feminina em destaque Para você E Arantzerv E errou a Lau Bem mais de uma hora De prova Ainda para Para termos A resolução Eu queria que todo mundo Chegasse Assim Para as duas horas E dezesseis Né? Isso Bateria esse recorde É um recorde do mundo Que está desde 2017 217, né? 2.17.01 Da América e Tani Feita em Londres Então se correr Abaixo Como você disse 2.16 Que tem sim possibilidade Seria um novo recorde mundial Em prova Só com mulheres O meu raciocínio Decida antes Mas como Como telespectador Seria ótimo, né? E a gente já teve, viu? Teve provas Chegadas aí Com menos de um segundo Tete a tete Então é É Acontece Tem acontecido muito Agora por causa do equilíbrio mesmo Hashtag maratona na ESPN O pelotão dos homens Como é que está Se temos Equilíbrio 13 minutinhos Quase 14 apenas De prova Até aqui Em Londres Esse ano O Cisai Lema Que venceu Ele entrou numa prova Só esse ano E parou Então A gente não tem Muita Noção De como ele está Fisicamente, né? O Bekele disse Numa entrevista Que está muito bem Mas também As marcas Não são tão rápidas Como ele já fez Em anos anteriores A nossa hashtag Do Marcílio Não A hashtag Maratona na ESPN O Marcílio Antunes Ele pergunta Quais as lesões Mais comuns Entre esses Maratonistas Da elite? Ah Quase sempre Não é incomum Por exemplo Uma informação De tendão De tendão De Aquiles Sempre isso acontece Sólio Que aqui É a famosa Ponturida Que às vezes Aparece muito Principalmente Com o tempo De atletas mais experientes Porque você combina Volume de treino Com intensidade E isso provoca Assim uma Só nota Aqui É Após 5 km Pequeno Com 14,45 É Um pouquinho abaixo Que eles imaginaram 14,35 Então Essas são as lesões Joelho Principalmente quando você tem Provas Que desce muito Que você tem O que a gente chama De uma força excêntrica E se você não tiver Essa musculatura Bem trabalhada Você tem uma sobrecarga Muito grande De tendão Ou de joelho Perdão Então São as lesões Mais comuns Que você tem No treino Porque o problema Da maratona Como a gente falou Não é A competição em si É o treinamento Treinamento A gente já disse Aqui 220 280 Vai 250 260 Por semana Então é um movimento Contínuo E repetitivo Durante muito tempo E você tem Uma sobrecarga A cada passada Dessa Isso são feitos Durante muitas vezes É um movimento De repetição Chega uma hora Que o corpo Começa a dar os sinais Os sinais de alerta O pessoal do primeiro Pelotão Daquele Liderando ali Mas sendo perseguido Será que ele vai conseguir Disparar Será que o Cissailema Vai acompanhar Só o comecinho Da prova Para você Fã de esportes A gente observa ali Uma das lebres Gestipulando Olhando para trás As lebres Também tem que se hidratar Não tem jeito não Essas mesas Essas mesas são colocadas São faladas Um dia antes Cada um Tem os números Da mesa Onde cada um Sabe onde vai estar Sua garrafa Essas garrafas São eles que preparam Os atletas que preparam Entregam para a organização E a organização Leva Sei lá Quilômetro 5 Quilômetro 10 Quilômetro 15 Então eles já sabem Onde tem as bebidas Especiais dele Que eles prepararam 17 minutos de prova Temos pouco mais de 2 horas De corrida O Becane tem 2 horas 1,41 Olegessi Olegessi 2 horas 2,48 O recorde mundial Foi batido na semana passada 2 horas 1 minuto E 9 segundos Aí a gente percebendo O tempo que fez O Kip Chute Na semana passada Em Belém Tem passo Que tem o Becane Com 2 horas 1,41 Impressionante também E o recorde do Kip Chute Era 2 horas 1 minuto E 39 segundos Sim Baixou em 20 segundos Em Belém Na semana passada Tá só passeando Em Londres É que Todas as grandes provas Todas elas Elas têm Às vezes No dia anterior No sábado Um evento com crianças É muito legal E esse evento De Londres É um evento já antigo Já saiu Grandes atletas Foram Descobertos Nesses eventos Então É uma festa Que é feita E o Kip Chute Foi convidado Para fazer a premiação Dessa Dessa garotada Você falou agora Um pouco do Daniel Ferreira Principal atleta Do Brasil Para que você falasse Um pouco do calendário Dele Como é que está A situação Do Daniel Ferreira Destaque Atleta muito jovem Que ainda tem muito A evoluir No atletismo Mundial Adalto Eu não sei Sobre o calendário Dele Mas o que eu sei É que ele tem Ficado muito tempo No Ken Ele tem Tem ido lá Para Eldorete Tem ficado lá Tem até Aparecem Algumas imagens Dele De Uma relação Muito próxima Com o Eliud E Eu citei Semana passada E vou repetir O Daniel Tem feito marcas Muito boas Com pouca experiência De prova Ele tem Acho que quatro provas Se não me falha Ele tem uma 12 e 9 Tem uma que ele parou Uma 12 e 6 E duas e 4 São quatro provas Ou seja É Uma experiência Ainda pouca em prova Mas resultado Já de gente grande E Se for nessa toada Se souber Administrar a carreira Direitinho É um grande potencial Para estar Entre os três primeiros Em qualquer dessas provas Que a gente tem visto Então Para nós Assim brasileiro É muito legal É um nome forte O Marilson saiu Agora entrou o Daniel E que a gente Com certeza vai vê-lo Nessas grandes eventos A gente Vou até Ser um pouquinho Mais Mais torcedor Com chances Inclusive Ele já tem chances Inclusive De ser medalha Em jogos olímpicos Em campeonatos mundiais Nessas grandes majors Porque ele está entre os três primeiros E realmente as marcas dele Já o credenciam a isso Toda a torcida Portanto Para o Daniel Ferreira Um dos batalhadores Um dos batalhadores do esporte brasileiro Só ele sabe Meu sacrifício De deixar a família De treinar E é dor O atleta convive com a dor Todos sabem Dessa situação E um final de semana Especial Para os londrinos Tivemos Nesse sábado Com cobertura espetacular Nossa equipe Em Londres Com o Paulo Andrade Mário Marra Toda a nossa equipe Cobrindo o clássico Do norte londrino Entre Arsenal E Tottenham 3 a 1 Para a equipe do Arsenal Gabriel Jesus Exaltado Por toda a imprensa Inglês Após o clássico Do norte De Londres Que valia a liderança Do campeonato Inglês O Chaka E o Partey Além do Gabriel Os fixeram Os gols do Arsenal E o Harry Kane Descontou Para os Spurs Está em alta Realmente O Gabriel Jesus Fez bem Essa mudança de áreas E a saída do City Para a chegada A equipe do Arsenal Creio eu Garantido na Copa do Mundo O Gabriel Jesus Gosta de futebol Gosto 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 Trouxe aqui Com o time aqui O melhor do estado De São Paulo Que está na zona leste De agora Estou brincando A gente sabe É bem Fala É muito equilibrado Isso O futebol Move paixões É um esporte Realmente Que não tem jeito Faz parte da gente Por isso O Cuiabá Do Júlio Alberto Do Roger Guedes Rolaço Eu vi o jogo Eu queria falar um pouquinho Dos cadeirantes Aquela Falta um pouco mais De 10 minutos Ou menos Eles podem Não sei quanto está Porque eu não vi as parciais Mas eles Terminam aí Tem marca De 18 1 a 20 E já estão com 1 hora e 10 O Marcel Rug Que é Como eu disse Um dos grandes campeões Seria o Kipchoge Dos cadeirantes O Marcel Rug E o Daniel Romanchuk Que é mais novo Bem mais novo Mas que também Já tem marcas Vence É sempre um duelo Muito legal Desses dois E agora Já chegou nessa parte final Agora sim Agora Vai ter que ser Na Na No foto finish Para definir A vitória De um De outro Equilíbrio Gigantesco Vamos fazer o seguinte Mais um intervalinho Daqui a pouco A gente Volte Esquênito Está no plano Do esporte Passa aqui Muito bem Vou repetir A nossa hashtag Hashtag Maratona Na ESPN Este É o nosso Twitter Você pode fazer Como o Fred Wagner Como o Fábio Serrano Está conosco Aqui na hashtag Claudio Cruz Também conosco Marcelo Tizig Reinaldo Bueno Está em águas De Liróia Jorge Tadeu Está na Paraíba Curtido Conosco Esse pelotão Ali Está muito equilibrado Entre as mulheres Uma hora e quatro minutos Será que alguém vai conseguir Desgarrar O Malébre Continua ali Ainda puxando Esse pelotão Adalto Domingues Está chegando próximo Da meia maratona Está na ponte E é Está rápido Está uma prova rápida Eu até achei que não ia chegar Tanta gente Assim Mas chegou um grupo grande E Provavelmente a Lebre Deve sair aí Mas É Pode levar até Uma hora cinco Vinte Anotando Anotando aqui Ao meu lado A parcial O Adalto Domingues Pebede Passou ali Em uma hora Cinco minutos E vinte e cinco segundos De oito atletas A frente Na maratona de Londres Entre as mulheres Como palco de fundo Como pano de fundo A linda cidade de Londres E olha E olha que legal A torcida Em cima da ponte Quanto se torce Quanto vibra E motiva os atletas Continuarem Normalmente Quando a gente Estava por aí Você vê Muita gente Que queria desistir E a torcida Incentivava E a pessoa Voltava a competir Isso para quem Estava desistindo Quem está competindo Quem está Disputando Pelas primeiras posições A motivação É muito grande A Lebre deve sair A pouco Daqui a pouco Ela deve sair Aí eu acho Aí eu acredito sim Que nós vamos ter Porque tem oito atletas Ainda Então A competitividade Dessa prova Está muito bacana Muito legal mesmo A Bepeda Um pouquinho Na frente Mas a diferença Não existe Podemos dizer Que a saída Da Lebre Daqui a pouco Pode determinar Alguma situação Entre as mulheres Ou não Adalto? Não Sim Normalmente Quando a Lebre Sai Alguém aí Está se sentindo Um pouco melhor E ela consegue Colocar um ritmo E esse ritmo Às vezes É mais rápido Do que o Caleb Está colocando E aí dá uma espalhada Isso não é Não é tão comum Se a gente lembrar Se você recordar bem No domingo passado Enquanto a Lebre Estava O segundo atleta Estava acompanhando Eu não esqueci o nome Estava acompanhando O Kipchoge Saiu O Kipchoge Botou o ritmo E pronto Um abraço E assombrou Saiu logo atrás Da Lebre E a Mary Ngui Ngui Do Kenya Ela teve que dar Boas horas 21h32 Foi ela que Perdeu ali Na passagem Eu até achei Que ela tinha Se desequilibrado Olha a vibração Da torcida Londrina Que coisa legal Olha o ritmo Da Aire Gould E ela que está Mais atrás Uma hora e sete Uma hora e oito Minutos de prova Para você que está Acordando agora É a Maratona De Londres 6h08min Horário de Brasília 10h08min Horário Londrino 13, 14 graus A temperatura Para essa maratona Se sai lema O atual campeão Entre os homens Jules Lin Jeff Kozge Entre as mulheres O lema Etiope A Jeff Kozge Keniana E as vezes a gente Fala de rivalidade Eu vi uma matéria Esses dias Do Kitata O que venceu Em 2020 E ganhou Do Do Eliud Você viu Etiope ganha provas No mundo todo O tempo inteiro E o fato De ele ter ganhado Do Eliud Ele dizendo Ele foi convidado Até ir no início Dos esportes Então É interessante isso Porque a rivalidade Que a gente pensa Que não é bem assim Não Eles tem uma rivalidade Muito grande Quênia e Etiópia E isso faz com que A modalidade Cresça muito Talvez o Kênia É tão bom Por causa da Etiópia A Etiópia é tão bom Por causa do Kênia Então você começa A criar essa rivalidade E a gente pensa Que isso não é Não é levado a sério Por ter vencido Por ter vencido O Eliud Ele foi convidado Lá Recebeu honras Do ministro dos esportes 29, 26 e 26 O Bekele passou ali Na marca dos 10 quilômetros Pra sua análise Adalto Essa marca Tá muito abaixo Tá legal Tá interessante Eles tinham colocado 2,55 Isso daria 29,10 Então tá 16 segundos Acima Da marca Do que a Lebre Era pra ter passado Mas tá Tá interessante Correr Na marca de 2 E 1 em Londres É muito difícil Como eu disse É um percurso plano Mas Não é tão plano Quanto Berlim Então Tem sim Algumas situações Que geram Algumas subidas De pontos Que geram Um desgaste maior Eu apostei No Okamoto Só pra contrariar Aqui o Adalto Domingos Já me dei mal Pelo jeito O Okamoto Não tá nem aparecendo Na televisão Fui no chutômetro Chutei longe É o pelotão masculino Isso no intenso É que não aparece Ninguém lá atrás No visual Não aparece Ninguém Meia hora Já De prova Entre os homens Mais de uma hora De prova Entre as mulheres Carlos Roberto Dantas Tá conosco Tá em Budasarts Voltindo a maratona Começando bem o Domingão Com a maratona Começando o mês de outubro Como passou rápido o tempo Já estamos Praticamente no final do ano Um, dois, três, quatro Oito atletas também Entre os homens Nesse primeiro pelotão Esse é o segundo pelotão A gente vê ali O australiano O Brett Robinson Aparecendo Dois australianos Por ali O Godard Tá de amarelo E o Robinson Tá de azul Ah, tem o japonês ali também Vamos ver A gente dispara aí Acho que aqui Tem uma curva aí Acho que de 180 Que dá Dá um É, e vocês Tampou essa semana passada Essas curvas Também exigem Do atleta Dos atletas Das atletas A chamada redução De marcha Até a desaceleração E a aceleração Depois Sim E isso é um gasto Muito grande E fora A perda de tempo Por isso que Berlim É a prova mais rápida A chegada dos cadeirantes Ali Uma hora 22 e 30 Aí é o segundo Dio Pacho Tem aquele primeiro Primeiro De dois atletas Ali Tá Aí Se tivesse com o meu O senhor lá Provavelmente O Edu Que é o meu Edu Que mora lá em Santos Que me ajuda muito Com o pessoal do Cadeirantes Que é um treinador Da Vanessa Ele já me diria Nas características Quem é o mais rápido Dos dois Quem tem mais chance Nesse final de prova Hashtag Maratona Na ESPN Prova dos cadeirantes Pegando fogo Nessa reta final É Eles estão aí A uns 600 metros A chegada Hora da verdade Entre os cadeirantes Lembrando você Fã de esporte Está rolando A prova masculina Essa você Praticamente Na metade Da prova feminina Da Maratona De Londres A torcida vai Com os atletas Pelo que aconteceu A prova toda Dá a impressão Que o Manchuk Se aproveitou mais O vácuo Quando virar ali Já é a reta De chegada Aí A impressão Que passa É que Para fazer uma chegada Talvez tenha mais Possibilidade Emocionante Nessa final Na hora da próxima Na hora e 24 De prova E 20 Tem isso Olha lá Olha essa chegada Roda a roda Curva direita Por dentro Tem até um toque Por ali Tivemos Ultrapassagem E o truco Muita emoção A torcida tem que vibrar E vibrar demais Realmente Nessa reta final Ganhou o Marcelo O suíço A planta da Suíça Na primeira colocação Conquistando uma brilhante Vitória na Maratória de Londres Essa chegada Que a gente sonha Também no masculino Também no feminino Adalto Domingues Houve uma fechadinha De porta ali E um grande resultado Com um grande final Ela tá da Suíça Conquistando ali A vitória E o cumprimento cordial Entre os Os atletas Desgaste gigantesco Disco também É a Maratória de Londres Foi de esporte Pra você curtir conosco Daqui a pouco Teremos As imagens Do pelotão feminino Entre as cadeirantes Já estamos com as imagens Pedidas aqui pela nossa Adalto Domingues Chegada um pouco mais tranquila Entre as meninas Que diferença né Que a competitividade Dos meninos ali É muito grande Já um ritmo mais tranquilo Né ó Parte com uma inclinação Olha a chamada Banguela Não precisa de tanto esforço Da pedalada Mas tem que pedalar Porque tem um atleta Vindo ali atrás Podemos ter emoções No final ó Tá chegando Chegando muito hein Muito cedo Pra se poupar Olha Parecia uma chegada tranquila A gente percebe O desgaste Eles tiveram que tirar ali Um pouco o braço Pra Pra ter um sprint final Uma hora e vinte Sete minutos De prova no feminino Tem que ter um buraco Ali complicado Toma a perna ali Pelo jeito a direita Pra essa resolução Final de prova Adalto Domingues Agora é o seguinte É o esforço supremo Tanto da primeira Como para a segunda colocada É muito difícil E esse pessoal treina muito A gente que Eu por exemplo Fiquei muito tempo Ali em São Caetano O clube onde a Aline Rocha Participa A gente viu Extremamente deles É de tirar o chapéu Os caras são Extremamente profissionais E treinam muito duro Muito duro mesmo Interessante que eles Diferente das nossas provas Eles correm provas mais curtas Prova mais longas Competiram Você vê que De quem competiu Em Nome De quem competiu Em Berlim pra cá Quase não tem ninguém Mas os cadeirantes tem Eles vão lá E se recuperam Eles tem essa situação De poder competir Mais vezes até E mais próximo Do que o convencional Vamos dizer assim O Lema pareceu um pouco Está um pouco mais atrás Ali no pelotão Mas está na mesma tocada ainda Trinta e oito minutos e meio De prova O pace ali foi programado Pra levar até um clão Mas ele está mais Sendo levado agora Do que levando Tem um que está ali Mais à frente É O pace dois O Bekele continua ali Liderando o pelotão O Cisai O Keneniza Bekele Da Etiópia Os atletas principais Estão todos aí ainda O Cisai Lema O Keneniza Bekele O Legésio O Kipruto O Bachir Estão todos Na mesma toada ainda Não tem nada definido Voltamos dois pelotões Entre os homens Bem definidos Estou curioso Pra ver como é Que está a situação Entre as meninas Se alguém já conseguiu Desgarrar Voltamos para a prova Dos cadeirantes Fãs de esportes Palma, palma Cada centímetro De pista Sendo disputado Nessa parte final Aí Olha o esforço Supremo Urla à direita O trato de vermelho Ali conseguiu mudar Um pouco O trajeto O trajeto Pra tentar ganhar Alguma coisa A participação Maciça Dos torcedores ingleses O que é brilhante Ainda mais A Maratona de Londres Que está em segunda Ali é britânica Por isso Essa torcida Muito E a chegada Maravilhosa O palácio Ali atrás É o palácio O palácio de Buckingham Sim, sim Como pano de fundo Para a chegada No sprint final O esforço Supremo Ali do britânico Pra chegar A frente do adversário Depois do Mônimo Esse sprint final Realmente Como vocês vão ter Um brilhante De tirar o chapéu Tirar o chapéu Realmente vale Vale muito A comemoração É a Maratona de Londres A definição entre os cadeirantes Entre as cadeirantes Também A gente vai ter daqui a pouco A chegada Tem que comemorar Tem que comemorar muito Estenuado Esse final ali Foi extraordinário Tirou forças Me parece Da unirintinha Mas aí O atleta japonês Contra o atleta O Suzuki Contra o Air O nome dele No capacete ali E o Air conseguiu Chegar à frente Do atleta do Japão Tem que ter a hashtag Pra você Fã de esportes Hashtag Maratona Na ESPN Fernando Camargo Tá conosco Correu cedinho Falou tudo Preparando pra minha corrida Acompanhando a Maratona De Londres Cansaço Evidente E não tem mais Debre Entre as meninas Uma, duas, três Sete atletas Ali agora Na frente Aparece Yarenzer E errou A Lau Da Etiópia Com a Kebed A Sutumi Kebed Também da Etiópia Em segundo lugar Mas a tocada É a mesma Vamos ver se contei Certo Um, dois, três Certo São sete atletas Agora A Corrier Tá por ali Correu A Maratona De Berlim Semana passada E tá ali na batalha A Judith Corrier Uma hora e vinte E dois minutos De prova Um pouco menos De uma hora Vamos pensar Em duas horas e vinte Para a gente ter A resolução Da prova Feminina A Bequera Aparecendo ali Também Quatro Etiópias Duas Kenianas E uma Romena Imaginava Que Teríamos Uma ou duas Atletas Já a essa altura De prova Desgarrando Mas todas Estamos sete ali No pelotão Da frente Na prova Feminina Adalto Não, tá Bastante equilibrado Tá super interessante Como eu disse A Corique Que tava Programado Pra ser leve E houve uma mudança Nos últimos dias Pra competir Tá respondendo bem Tá respondendo muito bem A recuperação É complicada Claro Você correr Quarenta e dois Quilômetros Um domingo Tá no outro Correndo de novo Espetacular A Corir Aí eu falei Que ela correu Mas ela não Correu nada Não Confundi as bolas A Corir Não correu Não Não seria possível A Judit Corir Não É possível Seria Tem um Eu esqueci Um Yamaguchi Um japonês Que correu Não sei quantas maratonas Corria assim E corria bem Olha Olha Ou o Ah tá Porque normalmente Acontece isso Quando tá chegando Perto Dos pós-intratação Eles dão uma acelerada Que é pra poder pegar Não ser atrapalhado Pra pegar a bebida Chega esse lá Sem primeiro Mas Essas trocas De posições Os atletas Estão juntos São comuns Estamos chegando A 45 minutos De prova Entre os homens A moto Consolou um coraco Ali Está muito equilibrado Mesmo Muito atleta Com marca De 2x4 Aí Acho que 2x4 O Guiracilei Tem 2x4 De 0x2 Todo mundo Aí Muito próximo Quer dizer É questão de momento Mesmo No dia De estar se sentindo Um pouco melhor E o Kipruto Tá Lutando Contra uma legião De etíopes Vamos Kipruto Queniano No meio Dos etíopes Mais imagens Da prova Entre os Cadeirantes E traz Cadeirantes Uma hora e 36 Minutos De prova Participação Maciça Dos torcedores Em Londres Prova de Da elite Entre as Cadeirantes Em destaque Para você Katrin De Brunner Da Grã-Bretanha Aparecendo É na ponta Aparece a de Sousa Entre as Brasileiras Também Aline Rocha Entre as Atletas Do Brasil Na disputa Na categoria Entre as Cadeirantes Para mulheres Capacete Número 124 Visão Além do alcance Da Domingos Eu não estava Conseguindo Enxergar O número Do capacete Da Katerine De Brunner Com apoio Da torcida Correndo em Casa Britânica Esforço Nessa reta Nessa parte Final De prova Perna Ali à Direita Daqui a pouco Ela avista O Palácio Mais uma Perna Ali à Direita Que linda Imagem Para você Fã Esportes Chegando em Primeiro Lugar Katerine De Brunner Olha o Palácio Ali Ao fundo Prova Com homenagens A Rainha Elisabeth Segunda Aparecida No mês Passado O nome dela É Katerine De Brunner Britânica Para conseguir A vitória Entre as mulheres Espetacular Espetacular É claramente Claramente a Claramente a De Brunner E claro A TV da Glatera Vai valorizar E muito Esse resultado Com as imagens Da De Brunner Oito Oito atletas A equipe de hoje Conquistado Conquistado Na semana passada Claro É claro Extremamente respeitado E o Eliud E o Eliud E o Eliud Depois deu o troco Nas maratonas E a frequência O Palácio O Palácio de Buckingham Ali ao fundo Chegada a palmo A palmo É pela questão De querer chegar À frente Um homem E uma mulher Ali na disputa Mais uma grande Chegada Entre os cadeirantes Scarone Chegando por ali Que sprint Final espetacular Da Scarone Impressionante Realmente A chegada dela Ela tem Uma hora e vinte e sete Fez hoje Uma hora e quarenta e dois Mas tem uma hora e vinte e sete Como a melhor marca Então Suzana Scarone Norte-americana Também exaurida Após a chegada Vamos ver se a imagem Segura um pouco mais Para aparecer as nossas Menos brasileiras Que devem estar chegando Já também A Lene Rocha 117 E a Valência de Souza 119 Será que vai despontar ali A Queved Vamos ver Vamos acompanhar Surtume Queved Da Etiópia Melhor tempo dela 2 horas 18 e 12 Segura de perto Pela Courier Continua o mesmo Já faz um tempão Desde o início da prova Um tempão No caso Uma hora e trinta e três Quase uma hora e trinta e quatro minutos E agora elas não tem ajuda Quer dizer Cada uma vai Quem se sentir mais lenta Aí o que acontece Quem se sente um pouco mais lenta Vai tentando fugir Vai tentando escapar Para a prova não ficar tão lenta Porque aí Provavelmente a mais rápida vence E A mais rápida que eu digo De sprint Quem tem capacidade de fazer sprint E nesse caso As Etiópia As Etiópia são muito boas Nisso Elas tem um final muito bom São Se a gente perceber ao longo da história Nas grandes provas Elas tem um final muito rápido Então elas tem vencido Quase sempre as quenianas Na parte final Então a gente imagina Que vai ficar Eu imagino Quer dizer que A Dipo Koskei Quando der Questão de uma hora Quarenta e cinco Uma hora e pouco Também ela comece A querer É Dinoir Diminuir Esse grupo Parece mais Espaçado A essa altura O grupo A Kebed está querendo Dar uma escapada A Kory não está deixando A Kebed corre As duas primeiras colocadas Entre as mulheres Em Londres Ela é mais uma dessas Aí todas Tem abaixo de 12, 20 Tem 18, 12 A Kebed Foi segunda em Seul Depois Apareceu em terceiro Agora Até um tempo atrás Ela estava sempre A última do grupo Agora já Você vai sentindo Que alguém pode Querer fugir Então você já tem Que estar mais atenta E depois que abre Um pouquinho Até você busca Mas é um desgaste Desnecessário Você conseguir acompanhar O grupo é muito melhor Começamos a ter Uma definição Na prova feminina Na Maratona de Londres Esse ritmo aí Logo, logo Alguém sobra Está muito indiano Ou seja O ritmo não está fácil Já não está tão fácil Assim para as meninas Daqui a pouco Começa a ter Alguém já começa a sobrar Já começou a sobrar A Bekega Eu acho Me parece Que errou Já ali atrás Na sétima colocação O calçom vermelho Me parece ser ela Vamos identificando aos pouquinhos Eram sete Agora são seis atletas No primeiro pelotão Se for a Bekega É a que foi A Chet Bekega É a que foi terceira Em Londres No ano passado Ficou Foi bronze E agora essa chegada aí Nossa Um, dois, três, quatro Cinco, seis Oito Atletas Em mais uma chegada emocionante Na prova dos cadeirantes O deleite da torcida em Londres Espetáculo à parte Repito a reta final em Londres E toda a satisfação Chegou a brasileira ali Aline Rocha Passou Aline passou ali Que maravilha, né? É Show de bola Passou Aline Rocha Olha a diferença Até agora Ela estava com uma fila indiana Então ela estava Impondo um ritmo Tentou escapar Não conseguiu Vamos dizer Recolheu um pouquinho O trem de pouso O grupo se aproxima de novo E daqui a pouco Alguém vai tentar Escapar novamente E o Alal Está ali em segundo Eu tinha falado Que ela tinha ficado atrás Não foi ela não Aparecendo em segundo Medirto Etíope Está na sétima colocação Mas Todas juntas Lado a lado Não é mais fila indiana Como apontou Adado Domingues Uma hora e trinta e oito De prova Até a Becquery Que estava sobrando Quer dizer O ritmo caiu Deu uma soltada Se aproximou Continua a frente Ali Aqui é bem Mas Olha a Amélia Ali Tocada na Amélia Parece bem tranquila A teta de amarelo Ela tem uma postura Interessante Dos braços Você vê que Os braços Uma movimentação Diferente Ficou mais próximo Mais próximo O movimento Antiposterior Um pouquinho Diferente Oscila um pouquinho Emocionante A prova feminina Até aqui Quantas será Que vão desgarrar Duas Três Uma só Ou será que vamos Com esse pelotão Até o final 59 minutos Quase uma hora Após 20 quilômetros Isso entre os homens Isso entre os homens Também com um pelotão Bastante próximo Provas parecidas No masculino E no feminino Também O pessoal em Londres Aproveitando Para aproveitar O domingão O domingão de manhã Continuam oito Atletas Nesse primeiro pelotão Na verdade Acho que tem sete São sete É porque tem três lebres Com dez Agora você contou uma lebre Então É Você contou uma lebre Algo que está em último Ali é lebre Como eu disse anterior Ele não está puxando Ele está sendo puxado Está faltando Quase 22 quilômetros Para o fim da prova Esse é o segundo pelotão O Okamoto Que aparecia ali Já não conseguiu acompanhar Esse pelotão aí não Vamos tentar identificar ali Os atletas O Godard Está por ali Da Austrália Esse daí é o outro Australiano Se eu não me engano Robinson Esse é o Godard E o Gebre Silassi Da Etiópia Aparecendo também ali De azul Um pouquinho mais atrás As lebres firmes e fortes Praticamente na metade da corrida Lembrando que a organização Ela coloca as vezes Três grupos Então Sei lá Para quem vai correr Passar meia Uma hora Dois Para quem vai passar meia Uma hora cinco Para quem vai passar meia Uma hora oito E aí as leves são contratadas E aí as leves são contratadas para isso E é avisado com antecedência Quem é a leve Qual o ritmo E as pessoas seguem Esse é o primeiro pelotão Dekele está por ali O Kipruto Atanal aparecendo em terceiro Leu Gebre Silassi Em quarto Legece em quinto Abdi Aparecendo em sexto E o Lehm em sétimo Fazendo uma comparação com a prova De domingo passado Eles passaram Uma Dois Quatorze O O Eliud passou Cinquenta e nove Cinquenta Ou seja O Eliud passou Três minutos Antes deles Estava dando Um quilômetro Praticamente na frente Deles Parece tão simples O Eliud Kipruto Quando bateu o recorde mundial Tem uma leve Ali atrás Já Já cansada Londres Vivendo um grande Final de semana A gente repete Já tivemos O clássico Entre Arsenal E Tottenham Nesse sábado Três a um Para o time do Arsenal Líder do campeonato inglês Nossa equipe Londres Acompanhando Acompanhando O Richarles disputou Também o clássico Quero que vão os três Os três devem ir O Gabriel Jesus O Pedro que Fez gol No último amistoso O Richarleson fez gol Também Nos últimos amistosos Agora E a gente tem E a gente tem Estou impressionado Estou impressionado E parece que a gente tem E parece que a gente tem Escorregou. É, a Ellen Zellig caiu. Vamos ver se ela consegue... Já chegou já? Já. Ela consegue retomar o ritmo dela? Retomou, já chegou rapidinho. A gente falou no início, mas só pode ser que alguém tenha chegado agora. Essa atleta, essa que caiu, ela é a atleta com melhor debutante em prova. Ela fez 2,17 e é a melhor estreante, né? A estreante mais rápida de maratona, 2,17 e 23. Em hambúrguer. Olha lá a queda dela. É naquela parte com a pintura, que é mais escorregadinha mesmo. Imagina o fusto, né? Você está numa concentração tão grande. E é difícil isso, viu? É difícil você voltar. Por isso que quando a gente fala, voltando a falar do Vanderlei, aquela queda, parar a prova, retomar a corrida, tem que ser extremamente valorizado mesmo, porque é muito duro, é muito difícil. Está num grau de concentração tão grande, né? É. E fisiologicamente também, né? O desgaste é muito maior, né? Foi a Jalenzer, que errou a LOL, que acabou caindo, mas imediatamente ela já retornou o pelotão. Ainda bem que não se machucou, teve nenhum corte, né? Até porque foi naquela parte que tem a pintura, que é menos áspera do que o asfalto. É menos áspera para não ralar, mas é o motivo da queda, talvez. Perdeu a tração. E aí a gente está vendo as duas quenianas, né? As duas quenianas agora puxando o pelotão. Judith Kohler. E a Jocelyne Jepkosgay. A Jepkosgay já foi regulista do mundo de meia, ela tem um currículo bastante interessante, e tal, é muito rápida também. E você vê que até a pouco ela, em momento algum ela se apareceu, ela ficou na frente, ela puxou prova. Somente agora é que ela botou as caras à frente. Provavelmente vai tentar ir uma fuga, para escapar, para diluir um pouco mais esse grupo. Praticamente meia hora. Digo praticamente porque eu estou pensando num tempo de 2,18, 2,19, né? De prova entre as mulheres. Hora da verdade, né? Será que alguém desgarra? Eu gostaria muito de ver estas sete atletas da reta final. Sei que vai ser difícil. Me parece que a Melly está ficando para trás. Está tendo um pouquinho de dificuldade, né? Parece, né? Dá impressão. A Joa Melly da Romênia. O Luciano Rosa está em pé no horizonte. Que legal acordar com a maratona. Curtindo a maratona na ESP no Star Plus. Belíssima milagre aérea da cidade de Londres, na Inglaterra. Voltamos para a prova dos rapazes agora. Baxir Abdi está firme ali, ó. Bonita passada dele, estilo dele de corrida. Ele está ali azul. Leu Gevressilassi aparecendo muito bem ali à frente do Kipruto, do Kênia. E quem fecha o pelotão agora é o Bekele. Linha na frente o tempo todo. Pode ser tática, dar uma recuada, se fingir de morto. E esse tipo de tática dificilmente é feita de forma prévia, né? Durante a corrida o atleta tem um preparo tão grande, né, Adalto? Que ele pode começar a desenhar essa tática para a parte decisiva da prova. É mais ou menos por aí? Sim, não, pode ser, pode ser, porque daqui a pouco pode ter uma mudança de ritmo muito grande, né, e ele está já em condições. O momento da prova significa também um outro detalhe. Quem sobrar daí, quem sobrar 10, 15 metros, dificilmente já pega o grupo, sabe? Se sobrou, é... Tipo, já era, a menos que aconteça que nem aconteceu com as meninas, que a Quebede estava forçando, botando o ritmo, a Quebede ficou, e aí como soltou o ritmo, aproximou, ela voltou a aproximar, porque o ritmo soltou muito. Se não, do contrário, é muito difícil pegar, né? Olha o australiano Robson, o Verde Robson. Esse é o outro pelotão, né? O Robson já começa a despontar nesse segundo pelotão aí. Na frente dele ainda, uma lebre. Eu não consegui ver quem que é esse, esse... Eu acho que é o britânico, 17, né? O Weynay Jebrecy Lassier. É que o dele é com H. E olha, entre as meninas... Duas, já ficaram. Eram... Agora há pouco eram oito. Agora já temos cinco. Duas, como disse o Adalto, já ficaram. Uma hora e cinquenta e dois. Atleta número meia quatro, a Bekele, não aguentou. Como a gente já tinha dito, a Melly ficou bem pra trás agora. Dá tempo de recuperar? Difícil, né, Adalto? A Melly, principalmente a Melly, né? É, porque a gente vê que a postura de corrida dela, a corrida dela é pouca econômica, né? Ela tem um desgaste energético muito grande. Ela tem oscilação, a cara amarela lá atrás, oscilação lateral muito grande. Então, o desgaste energético dela é muito grande. Fica difícil, né? Esse estilo de corrida pra um atleta de alto nível, você que é treinador, dá pra corrigir ou é muito difícil? Você melhora um pouco, mas... Porque esses estilos, eles têm muito a ver com o histórico da pessoa, desde garoto, desde criança, né? Algum hábito, por exemplo, o Rayleigh tinha o hábito de ficar com o braço preso. Um dos braços que ele... a história de carregar livro pra ir pra escola. Então, tem muito disso. Então, ele usava os cadernos sempre de um lado, e quando ele começou a correr, o braço que ele segurava os cadernos não movimentava que nem o outro. Mas, você mexe, você tem os trabalhos que você faz educativos de corrida, você melhora. Mas, você fazer alguém mudar completamente é muito complicado, é muito difícil. E o ritmo deve estar intenso, porque já ficou mais uma, o Kebet também já tá ficando. É, Souto e Kebet ficou. Eram oito, viraram sete, e agora são quatro. Duas quenianas e duas etíocas. Aposta ser alguém aí, Adato Domingues. E você, fã de esportes? E quem você aposta, Adato? Olha aí, eu tava apostando na Ierulau, Ierualau, né? Aí, tipo, tá ali em segundo. Mas, a Diego Koskei de novo, ano passado também, ela tava com a Brigitte Koskei, e ela conseguiu fazer um final muito bom e venceu a prova. Tudo indica que agora ela vai tentar de novo, né? Então, eu imagino, eu fico entre as duas ali. Aí, eu vou torcer, de forma moderada, obviamente, pra Ierulau, porque ela caiu. Deve ser esse susto, né? Até a gente ficou assustada após a queda dela. Então, a minha torcida vai pra ela. Tá em primeiro, ó. Também estava em uma hora e 54. O Ricardo está trocando de posições com o decorrer da prova. Torcida sente o momento. Alemão Medirto tá ali. Jep Koskei. Kory. Se hidratando agora. Ierualau. Jep Koskei do Quênia. Ierualau da Etiópia. Olha ele também do Quênia. A expressão da Kory aí é impressionante. Ele é... É que, assim, a gente não sabe. Às vezes é estilo mesmo, né? Mas olha o quanto ela corre relaxada, o quanto ela corre solta, né? Duas quenianas e duas etíopes. Podemos dizer que é um clássico. É um clássico. Essa maratona internacional da maratona mundial entre as mulheres. O momento esperado que era... As atletas se desgarrarem. Passou a meia-aranha ali, a Doutor Mendes. De todo lugar, né? É a festa do esporte chegando a Londres. E o apoio maciço da torcida, né? Tem o clima clássico londrino, desnublado. Sem chuva, ainda bem. Parece que elas estão caminhando no shopping. Porque o preparo é algo incrível. Lembra que eu falei? Eu vou usar alguns termos em várias oportunidades. O termo espetacular, o termo incrível. 16 quilômetros e 200 metros para terminar entre os rapazes. Aí você percebeu, falando em expressão, né? A expressão da lebre ali. É. Jamais de mais sofrimento. Olha o Bachiro, o holandês. Não, belga, perdão. Ele é belga. Aqui são dois. O outro é que é da holandesa. É o belga. O Abdi, né? É. Somaliano de nascimento. Eu não estava funcionando muito na Medina, não. Aham. Esse que está ali, ó. O 8 é o G. Breiracier. E o G dele não tem o H. É o G. E. O Eynard, que está no segundo pelotrão, é o G. H. E. G. Breiracier. Lassier. Vamos devagarzinho o nome das feras da maratona. Vamos contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Continua com o sete. Continuam com o sete. Nesse pelotão de frente. Quase uma hora e dezoito minutos de prova. Aí também não vai ser diferente das meninas. Eu acho que eles vão esperar aí dar uns... Trinta, vinte e cinco, trinta. Aí começa. Somente após os trinta. Uma hora, vinte e oito. Uma hora, vinte e sete de prova. Começa. Será que o Lema vai conseguir escapar? O atual campeão se sai Lema. Mistérios nessa altura. O Lema é o atual campeão entre os homens. A Jepco J, a campeã, a atual campeã. Entre as meninas, a gente lembra você. Acordou ali, ó, a segunda nebre. Saiu dali atrás. Dá uma conversadinha, os dois sorri, hein? Estão combinando. Deixa nós almoçar daqui a pouco, hein? Peixe com fritas aqui em Londres. Prato típico. Vamos para uma cantina, vamos para um japonês. Vamos para um restaurante brasileiro, como é a feijoadinha. Também, pode ser. Proteína do feijão, né? Importante, tá pensando o quê? Vamos para um francês. É, Fansports, é a Maratona de Londres que você curte conosco. Comecinho de domingo, né? De muitas atrações na tela da ESPN, na tela também do Star Plus. Fábio Serrano, tá lá em Campina Grande. Lembrando hoje, meu filho, faz 18 anos, o Matheus. É isso aí, valeu, Fábio Serrano. Parabéns para o filhão, há 18 anos, faz o filhão aqui do Fábio Serrano, lá em Campina Grande, na Paraíba. Que legal, hein? O pessoal conosco, na hashtag Maratona, na ESPN. Desse sete que estão aí, o que tem a marca mais modesta, vamos dizer assim, é o Leúl, que está aí na frente, o Leúl Ghebrasserier, 2-4-12. Isso não determina quem vai ganhar, quem vai perder, mas só para ter noção do grupo que está. Quer dizer, ou seja, o de tempo mais fraco, 2-4-12. Então, está bem equilibrado e qualquer prognóstico nosso aqui agora é puro palpite, porque realmente não está definindo nada. A Cori sobrou. Opa, olha lá, olha. Errou a Lau. Ela e a Jeth Gosgei, que é a atual campeã. É, Cori, cansou, né, Cori? Não deu não, Cori. Ficando um pouquinho mais para trás. A cabeça quer. O corpo, às vezes, responde, né? Como está respondendo para a Cori agora, 3 atletas. A Medjeto, não sei se aguenta a cara de sofrimento, expressão de sofrimento ali, da terceira colocada. Mas ela vem no embalo com muita graça, muita determinação. Duas horas e um minuto nesse ritmo alucinante em Londres. Só as duas agora. Olha. Você está bem, hein? Errou a Lau e a Jeth Gosgei. Quem será que chega? Não, Digo, você está bem. Você olhou a expressão e já falou, está sofrendo. Já sofreu e já ficou. Assim, eu nunca fui um grande corredor, né? Mas quando eu corri, era um sofrimento. E aquele cooperzinho lembro, sabe? Imagina correr nessa velocidade aí. Cinco quilômetros para terminar. Jeth Gosgei. Oi. E errou a Lau. Quem será que leva? Kênia contra a Etiópia. O que a gente quer é uma final assim, não é uma decisão assim. Jeth Gosgei. O Jeth Gosgei parece... É, que vai. Parece estar ficando um pouco mais para trás. Atual campeã. O equipe está melhor. E errou a Lau firme. Nas passadas da Etiópia. Melhor tempo da Erua Lau. 2 horas 17h23 a carreira. Já Jeth Gosgei. 2 horas 17h43. 20 segundinhos. Toda a concentração da atleta Etiópia. Um momento de muita determinação. Claro, repito, concentração, né? Já abriu. Recordista mundial nos 10 quilômetros de estrada. E errou a Lau. Feito esse ano. Decorada especial para ela. Às vezes eu fico em silêncio para ouvir o som da passada. Olha que detalhe legal. Que você, Fãs de Portas, acompanha conosco. Claro, você está em casa, né? Você tem que deixar a televisão baixinha para os vizinhos não reclamarem. São 7h03 o horário de Brasília. 11h03 o horário de Londres. Temperatura máxima nesse domingo em Londres. Por volta entre 11h30 e meio-dia. 18 graus. Ou seja, legal a temperatura, né? E essa moça tem 29h14, como você disse. 1h351 na meia. 1h351. E esse ano correu 1h4. 1h32 do ano passado. E como a gente falou já várias vezes. 2h17 e 23h na maratona de hambúrguer. A atual campeã, Jocelyne, Jocelyne, está em segundo. Agora, pela sua vivência e sua experiência, né? A Jocelyne ficou... Eu estou pronunciando cada vez que eu conheço o nome dela. A Keniana, Jocelyne, 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 ficou um pouco para trás. Dá para recuperar nessa reta final ou é muito difícil? Muito difícil. Muito difícil porque são dois atletas experientes. São tentativas de fuga. E essa atleta, ela não... Dificilmente ela vai errar esse sprint ou essa mudança de ritmo que ela fez. Ela sabe exatamente onde está, aonde ela tem que chegar. Ela sabe que tem mais, sei lá, 15 minutos para correr assim ou 10 minutos para correr assim. Então, ela sabe... É muito difícil para conseguir. Muito difícil. O nome da líder, Jelen Zerf, e errou a Laudetiópia. Então, ela baixa o tempo pessoal dela. Pegou o recorde aqui da prova entre as mulheres. É da Paula Redcliffe, da Grã-Bretanha, 2 horas 15 e 25. Será que dá para baixar esse tempo? Acho que não. Mas eu acho que ela tem chance, como eu disse ali, porque são dois récords que tem. Você tem o récord da prova, que é 2 horas 15, né? Da Paula, mas que era uma prova, como eu disse, mista. E tem o 2 horas 17, 01, que é o récord da prova que nem essa situação agora, só com mulheres, né? Da Mary Kay Toney. Da Mary Kay Toney, é. Então, por sinal, é considerado o récord do mundo também. Olha, acelerou e acelerou. Legal, hein? Parou de brincar. Praticamente precisa. Aí é Rualai. Ninguém tira essa vitória dela. Ela levou um tombaço, gente. O Sport Sports está chegando agora. Levou um tombaço. Mais ou menos uns 10, 15 minutos. É, por aí. Imediatamente se levantou, não deixou o pelotão escapar. Corir está por ali também. Terceiro a Corir, né? A 69 é a Gebre Kidan. Essa é a líder, ó. Essa é a líder. E a Lenzer. E a Rualau da Etiópia. Olha o olhar dela. Sonhando em ver o mais rápido possível a linha de chegada. Fazer a curva ali no Palácio de Buckingham. E ela tem uma postura... A gente brincou lá da Romena, né? Da Nelly. Com a dificuldade, de técnica, de tudo. E essa é o inverso. Ela é muito rápida. Uma corrida que rende. Não tem muita perda de energia nas laterais. Muito boa atleta. Aí voltamos para a prova masculina. Ninguém desgarrou. As lebres seguem na prova. Eu falei para dizer, ah... O Gebre Sila aceita na frente. Ah, está o outro. Está todo mundo junto. Mesma tocada. Daqui a pouco, de repente... De repente, não. certamente alguém vai desgarrar. Cadê o Lema, que é o atual campeão? Deixa eu ver se ele está. Está ali atrás. Está ali atrás o Lema. Os sete melhores tempos de entrada na prova estão aí. Os sete melhores tempos. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos para o intervalo. Coisa rápida. Um minuto e meio. Continua o relógio aí. Daqui a pouco a gente volta. E a Frenestar Plus, o esporte passa aqui. E aí está. Cá estamos nós. As lebres se mandaram. E aí a pergunta que não quer calar para você, fã de esportes, e para o Adalto Domingues, o nosso especialista. No visual aí, quem você acha que está mais inteiro? Quem leva essa maratona de Londres? Adalto Domingues. Ainda é muito cedo para a gente gravar, né? Diferentemente das mulheres, que a gente está vendo a imagem aí. Mas entre os homens, como eu disse no início, os sete melhores tempos estão no grupo ainda. O Leguess, é importante a gente frisar, que o Leguess, eu disse já, ele era a terceira melhor marca, a terceira melhor marca de entrada. Então ele só perdia lá para o Hollywood e para o Bekele. O Bekele, a gente sabe, um atleta de 40 anos, quer dizer, dispensa comentários sobre a carreira desse atleta, mas já não vive mais o grande momento, né? Lógico que você não vai descartar um cara que tem duas horas, zero um, quarenta e um, mas é muito difícil. E quando inicia, quando a lebre sai, sempre tem uma mudança muito rápida, muito brusca de ritmo, porque está ali na altura dos 30 quilômetros, então alguém vai querer se desgarrar, começa as fugas. E quem já está um pouco ruim, quem já está sofrendo um pouco, normalmente sobra, normalmente fica. E infelizmente, eu digo infelizmente, porque eu estava torcendo muito para o Bekele, e eu acho que ele é um dos caras que já está dando alguns sinais de que pode sobrar. Então, eu acho que a briga ali, sinceramente, deve ficar ali com o Abdi, o Leguessi, o Kipluto, que também tem uma marca de duas, três, treze, e aparentemente está bem. Mas como a gente disse, isso é só conjecturas e opiniões pelo que a gente está vendo, isso não determina nada. Tem atletas que já têm estilos com uma cara mais de sofrência e levam até o final, então não determina muita coisa. O que muda são as expressões. Alguns já estavam assim, e vai até o final. O que me impressiona nessa atleta aí, a Yeralu, é a Ulau, é a postura e o quanto ela consegue, essa mudança de ritmo dela é muito intensa, e aí faz com que ela realmente, praticamente, já definiu a prova, já está ganhando, e agora ela vai correr contra o relógio, para tentar até, inclusive, bater o recorde de... É muito difícil, né, correr ainda na casa de duas, dezesseis, mas a gente não sabe o quanto ela vai conseguir fazer a parte final. E como eu disse, olha, o Kipluto, a gente sente, está no grupo, mas com uma dificuldade maior de acompanhar esse grupo, e a gente está aí com 30, 30, 10 quilômetros ainda para o final, é muita coisa ainda para quem já começa a sofrer. O ritmo é intenso, o final promete ser emocionante. Entre as meninas, parece tudo resolvido, parece não, tudo resolvido, né? Yaren Zerf, Yerualau da Etiópia, liderando. Será que alguém escapa daqui a pouco, ou já, ou imediatamente? É, expectativa gigantesca, são sete atletas. Como disse o Adalto, os sete com melhores tempos dessa prova, né? E olha que coincidência, o feminino também ouve isso, né, uma tentativa de fuga, depois soltou o ritmo e embolou de novo o masculino também. O Leú tentou fugir, não conseguiu, e agora está todo mundo ali já, até para o Becquery também, já facilitou um pouco e já encostou no grupo. Hora da verdade, né? Para ela. Yaren Zerf, Yerualau. Corredora Etiópia, melhor tempo dela, 2,17 e 23. De repente pode baixar esse melhor tempo da carreira dela, que seria um defeito extraordinário. Pra Yerualau, levou um tombaço agora há pouco, levantou. Olha, ninguém no retrovisor dela. E ali ela já está, acho que 800 metros, 600 metros, daqui a pouco aparece a placa, 800, 600 metros no final. Se for, já vai, consegue baixar a casa de 17. Vitória está no bolso da Etíope. Para conseguir um grande resultado nas ruas de Londres, na prova feminina. O recorde da prova 2,17 e 1, né? Com esse formato da separação entre os homens e mulheres. Na prova mista, 2,15 e 25. Yerp Koskei. Que é a atual campeã. Se você ganhar no ano, ser a segunda colocada no outro. Eu vou te contar, é um feito daqueles. Claro, ser bicampeã seria lindo, mas... O ritmo imposto pela Yerualau é um negócio de outro planeta. Interaça. Agora apareceu ali, ó. Eu falei que não tinha ninguém no retrovisor. Está longe. A vitória vai ser dela. Mas não pode bobear. A briga dela agora é com o tempo. Perder ela não perde mais, não tem hipótese. Mas... Vamos ver se ela consegue baixar a gente. Ela está 400 metros... É, não. 600 metros agora. É, não abaixa mais. Não consegue correr abaixo de 2,17. Menos que ela fizesse... 2,17 e 1, né? Repito, o recorde da prova nesse formato. 2,17 e 23. O melhor tempo dela. Provavelmente ela vai fazer uma marca pessoal. Em grande estilo. Em Londres, simplesmente isso. Em Londres. Vai para o currículo dela. A vitória será dela. E Alenzer. E errou a lá da Etiópia. Corre contra o relógio. Fazendo a curva à direita. Para vencer em Londres. Passadas largas. Que estilo. Da corredor etíope. Olha o palácio ali aparecendo ao fundo. Olha que coisa mais linda. Vitória maiúscula gigantesca. Da Erualau. E a Erualau. E o nome dela? Yaren Zerf. E Erualau da Etiópia. 2,17 e 23. É o melhor tempo dela na carreira. Ela corre para conseguir baixar. Nunca uma reta final para ela. Deve ter sido tão longa como essa aí. Impressionante. Não vai conseguir. Por pouco. Por pouco. Por pouco. Não conseguiu. Mais ou menos 25. E o relógio saiu antes. Vitória dela. Yaren Zerf. E errou a Erualau da Etiópia. Vencendo a Maratona de Londres. Que espirito final Adalto Domingues. Que irregularidade. 2,17 e 23. 2,17 aí vai dar oficial 24, 25. Mantendo sempre a... Isso porque saiu um pouco tarde. Se ela saísse um pouco mais cedo daria. Jocelyn Jep. Cosjey. Melhor tempo dela. 2,17 e 43. Vai chegar a semana dos 18. Mas a segunda colocada. A atual campeã. Agora não fica a dizer. A campeã do ano passado. A atual campeã já mudou. Se agasalha. Para não pegar a friagem. Como costumeiramente a gente ouve. A gente ouve. Alemão. Begertu. Begertu. Baixou o tempo pessoal dela. Era 2,18 e 51. 2,18 e 30. Baixa o melhor tempo dela. A Mejertu. Corir. Corir. Chegando em quarto lugar. Veja o tempo dela pessoal. Foi 2,18 e 43. Mas não conseguiu baixar o pessoal não. A Judith Corir. E a Corir começou a pensar na prova há poucas semanas. Porque até duas semanas atrás ela ainda era... Ela ia ser uma das leves. E aí com algumas desistências a gente terminou a prova. Principalmente da Brigitte que eu consegui. E aí ela foi até a final. Sorriu. Após tanta concentração. Tanto foco na prova. E a Alenzer. E errou a Lau. A Amélie chegando também por ali. A gente falou tanto o nome delas, né? Que a gente já... A Bequery também chegando. Posições honrosas, né? Após tanto esforço. Realmente estou curioso para saber como é que está sendo a situação dos rapazes. A Bequery chegando. A Etíope complementando. A também a Etíope. E a Rualau. A Gudi. A Mel, a Gudi. A Eniana também chegando. A Linais ali no final, hein? Ela estava naquele pelotão. Foi aquela que perdeu a hora de pegar água ali. Ela buscou uma, a Quebede, que estava no primeiro pelotão. Chegou a puxar a prova. Foi ultrapassada. E baixou bastante o tempo pessoal dela. 2 horas 20 e 21. O tempo dela era 2 horas 21 minutos e 32 segundos. São vitórias pessoais. Pequenas vitórias que dentro de uma prova, os atletas e as atletas conseguem. E os amadores também, viu? Sim. Alguns a ideia é melhorar a sua marca, outros é terminar a prova, já é uma vitória. Então, cada um com o seu objetivo, né? Cada um com a sua meta. Tem o posicionamento na faixa etária, né? Sim, perfeito. Ah, então os 30, 35. Na corrida passada eu fiz 3 horas e 1. Quero baixar de 3 horas, né? É. Cada um com a sua meta, com o seu objetivo. Por isso que a competição tem crescido muito, né? Por favor, é muito interessante isso. Definida a prova feminina em Londres. Falta a definição da prova masculina. Eu vou falar uma coisa. Que fala que o segundo colocado é o primeiro dos perdedores. Eu nunca pensei assim. Se chegar em segundo... No esporte coletivo olímpico, acontece algo incrível, né? O cara, a equipe que fica com a medalha de prata chora. A equipe que leva o bronze, que é uma posição abaixo, é o terceiro lugar, comemora porque venceu a disputa final por essa medalha. E a Lenzero, e errou a Lau, com a Jeb Goosjei. Com a Major Tool, as três primeiras colocadas, posando ali para as fotografias. Agora a recuperação é aquela história de banheiro de gemo. Pode ser, é. Se hidratar. Se hidratar bastante. Não pode sair comendo tudo pela frente, hein? Comer devagar, se quim, é isso por enquanto. Comer uma feijoada, não sei se dá para comer uma feijoada, não, né? Esse processo de recuperação é... E isso influencia bastante mesmo, você recuperar logo. Essas moças algumas, daqui três, quatro dias já estão fazendo um trote leve, ou às vezes até no outro dia, depende. Olha os homens. E olha como é que está a situação dos rapazes. Vamos contar quantos temos ali? Seis ainda. Só não tem o Bekele. O Mori, 43. O Bekele sobrou. O Bekele sobrou já, mas já tinha falado já há um tempinho. Olha o Abdi. É, estamos na festa final, porque é duas horas e três, duas horas e quatro, a resolução ali. O Lema tem duas horas e três. O Bekele, que não está nesse grupo, tem duas horas e um quarenta e um. O Lejece, duas horas e dois, quarenta e oito. O Lema, duas horas e três, trinta e seis. O Bekele apareceu ali atrás, você viu? Para recuperar, agora é muito difícil. Tem que colocar um jatinho debaixo dos tênis. O Bekele. Debre, se nascer. Aparecendo em primeiro, mas é efêmero. Hashtag Maratona na ESPN. Você está acordando agora para, de repente, acompanhar. Se você fosse no mercado, fosse comprar pão, fosse até fazer a sua corrida. Espera mais 20 minutinhos. Vai, fique conosco para a reta final da Maratona de Londres. Orlando Rosa. Está aqui, tome, corrida. Desejando um bom domingo para todos os brasileiros. O Orlando Rosa. Valeu, Orlando. Olhando cedo aí, dominão. Já vai dar aula de tênis, pelo jeito. Ou vai bater a bolinha dele também, né? Professor de tênis também. Precisa dar uma descontraída. E olha que indefinição a sete quilômetros da prova. Faltam menos de sete quilômetros. O sinal, quer dizer, sete quilômetros da meta. E está todo mundo ainda aí. E a expressão deles, agora, que eu não consigo dizer quem é que já está, usar uma expressão mais chula, quem está no bico do couro, vai poder não chegar. Mas não, está todo mundo ainda em possibilidade de brigar pelo primeiro lugar. Sei que não vai acontecer, mas ia ser tão legal se o Bekele encostasse de novo, né? Mas não vai acontecer no tempo. E eu fico imaginando os atletas que estão no lado oposto, né? Sei que passa muito rápido, mas de camarote eles acompanhando ali. Esse pelotão de frente. Quase o maior de 46. De corrida. Seis atletas no grupo líder. É a moto. Já tinha que ir ao Bekele chegando, mas é a moto. A árvore está me cobrindo. Eu já ia falar, olha o Bekele ali reagindo. Reagindo nada, por enquanto nada. Alexandre de Sá está conosco. Maurício Fragata. Sorocaba, Maurício, curtindo conosco. A Maratona de Londres. Próxima Maratona. Chicago. Hoje é dia 2 e é semana que vem, dia 9, né? Mais uma para você curtir conosco, fãs de esportes. Olha o Lema tentando aparecer ali, olha. Ah, não, foi pegar uma agonha ali o Lema. É, mas é a primeira vez que ele põe as caras na frente aí. Estava o tempo todo lá atrás do pelotão. Deixa eu pegar o tempo dele no ano passado. 2 horas 4,01. O atual campeão. Nada resolvido entre os homens ainda. Na semana passada, nessa altura, o Eliud Kipcho já estava em voo de cruzeiro, né? No recorde mundial. Na mesma tocada, os seis atletas. Etíopes e quenianos. Tem um Bélgara ali no meio que é o Abdi. Inclusive, está um pouquinho mais para trás, né? Olha o Bekele ali. O visual dá para perceber a situação dele. O Abdi está por ali. Cadê o Abdi? Está ali de azul ali atrás, olha. Está ali. Manguito Verde. O Bekele tenta uma ressurreição na prova. Ali atrás da moto, olha. Gnessissa Bekele da Etiópia. E ele, teoricamente, se tivesse chegado aí, no último quilômetro, por exemplo, ele é um dos mais rápidos. Ele seria um dos mais rápidos. Será? O que eu pedi semana passada, parece que vai acontecer hoje. Chegada palmo a palmo, cabeça a cabeça. Passada a passada. Lema. Gebre. Silacy. O Atanal. Pouco falou o nome dele, né? Quindê Atanal da Etiópia. Dois horas três, cinco. Melhor tempo dele. O Abdi. Quindê. O Levesse já começa a despontar ali na ponta. Isso é fuga, hein? Já tentou já. Já não estão mais lado a lado, né? Estão em fila indiana. Aprendi com você hoje essa expressão. De não estarem mais lado a lado. Agora em fila indiana. Olha o Bekele lá atrás. Aí agora complicou a vida do Bekele agora. Que agora é que ele não chega mesmo. Isso é já tentativa de fuga mesmo. Agora... Desce da primeira colocação. E o Sisay ficou no primeiro ataque, hein? Primeira vez. Primeira vez que a gente viu o cara despontando um pouco. E Pruto tá em segundo. O cidadão da moto ali trupecou. Perdeu a... Perdeu o foco. Tá limpando ali a lente. Agora são cinco. Agora são cinco, Fatsports. E Adalto Domingues. Quem é que ficou que você falou? O Atanal, né? Não. Foi o Sisay Lema. O vencedor do ano passado. O Lema ficou? Ficou. É uma poção de você, Lema. Bekele. Tá em primeiro. Birhano Ledessi da Etiópia. O Kipruta é queniano. Tá em segundo lugar. O Gebre Silassé. Mais um etíope. Aparece em terceiro. Em fila indiana os competidores. Tentou a fuga, mas é perseguido de perto. Pouco mais de cinco quilômetros para terminar. Pekele não chega mais. Só se, como falou, né? O Adalto Domingues dos mais rápidos. Só se ele conseguir um ritmo alucinante aí nos cinco quilômetros que restam. Ele já ultrapassou o Sisay Lema lá atrás. O atual campeão ficou. Não teremos birro nem no masculino e nem no feminino. O Ledessi tinha dado mais parado. O Kipruta parece inteiraço. Outro atalto. Kipruta parece inteiraço. Cadê o Atanal? Tá ali o Atanal. Um lado a lado com o Ledessi. Bashir Abdi, o Belga. Aparece um pouquinho mais atrás. O Levan foi ultrapassado já pelo Bekele. Tá em sexto o Bekele. Isso que o Bekele fez também não é muito fácil não. De sobrar e manter ainda porque... Quer dizer, ele não chega mais. Mas ele conseguiu ainda... Uma constância, né? Uma constância ali. Isso é difícil porque quando você quebra ou quando você sobra, sobra de vez. Que nem o Sisay Lema. O Sisay Lema não é parado. O que ocorreu com o Lema, né? É. Agora parece ser o Atanal que desponta. Mas é tudo... Tudo indefinido. Nos segundos finais, quem tiver mais perna, mais pulmão vai levar. As imagens falam por si. São cinco atletas de altíssimo nível. Aí é assim, eles já se conhecem, né? Já sabem quem é quem, já sabem quem é o mais rápido, quem tem mais... Quem é capaz de fazer um sprint de últimos 100, 150 mais rápido. E aí alguém vai tentando escapar, né? Essa é a ideia. A ideia é não deixar para os últimos 200 metros que provavelmente já tem alguém que vai ganhar. Se o Bekele estivesse no meio aí, e estivesse bem, os últimos 200 dele ele não perderia para ninguém. Mas ele já não está. Então vai ficar aí nesse jogo aí de gato e rato. O torcedor ali gritando gol, gol. Vamos, vamos. Agora o Kipruto. Vamos, Kipruto do Quênia. Está sobrando, hein? Passadas largas de Amos Kipruto do Quênia. Será que vai sobrar de vez? O Leguessi. Eu disse que é a terceira melhor marca de sempre. Passando pelo túnel em Londres. A costuma é dada de bronze no Mundial. Deve ter sido em 2019, em Doha, no Qatar. Esteve nas Olimpíadas. O Kipruto. Vamos ver quem é que está de primeiro na saída do túnel. Eu acho que tivemos mudanças. Estava escuro. É o Kipruto. É o Kipruto mesmo? É, ainda é. E já abriu um pouquinho mais até. Será que vai dar o Kipruto? Ruas de Londres tomadas por torcedores. Passadas largas de Amos Kipruto. Agora já não temos os atletas lado a lado. A fila indiana está mais espaçada nessa reta final. Poucos minutos para a decisão. Olha a expressão dele. Tranquila, serena, focadíssimo. Agora ele sente que está fugindo. E aí que ele segura ou acelera até mais. Porque ele está escapando e já está a poucos metros no final. Então agora até ele mesmo. Eles vão observando. Eles dão uma tentativa. Não deu, segura. Não deu, segura. A hora que dá, aí segura o ritmo. Já abriu bem. A gente brincou aqui, né? Uma legião de 6, 7, tio que tinha um queniano. E o queniano vai ser o vencedor da prova. Vencedor em Roma 2016, o Kipruto. 40 anos de idade. Disparou e colocou a vitória no bolso. Eu dei 10 anos a mais. Até para o Kipruto tem 30 anos, tá? É, eu ia procurar. Dia 10, fez aniversário um dia desse. Dia 16 de setembro. Matemática nunca foi meu forte. Meu caro Adalto Domingos e Pantsports. Mais forte está o Kipruto. Para vencer a Maratona de Londres. Melhor tempo dele, 2 horas, 3 e 13. Temos 1 hora e 56 e meio de prova. Record mundial, 2 horas, 1 minuto e 9 segundos. Bater recorde mundial no bate. O recorde da prova, 2 horas, 2 minutos e 37 segundos. Do Eliud Kipruto. Com o apoio da torcida. Vai se encaminhando para a sua primeira vitória na Maratona de Londres. Amos Kipruto do Quênia. Ele estava no meio de vários etíopes ali, do belga, né? E o queniano despontou. E a Maratona que a DSPN passou em Tóquio, né? Ele foi segundo. Ele tinha perdido só para o Eliud na Maratona que ele foi segundo esse ano. Perder para Eliud Kipruto, convenhamos, não é nenhum problema. Não, né? Ele vai dizer, eu fui o primeiro dos mortais. Estamos vivendo a era de Eliud Kipruto. Recordista mundial, recorde batido na última semana. Tivemos o prazer de transmitir para você, fã de esportes. Essa Maratona de Berlim. Duas horas, um minuto, nove segundos. Aí está ele. Amos Kipruto. Acelerou no momento correto. Não vai perder essa Maratona, não. O Kipruto. Aos 40 km, 1 hora, 58 e 27. A marca do Kipruto. Vai dar duas, quatro. O que ele consegue? Baixar o tempo pessoal que é duas horas, três, 13? Não, não. O meu também não consegue. Não consegue, não. Vai dar duas, quatro. Mas a vitória está mal, né? É. Duas, quatro, alguma coisa. O que é interessante ao longo do tempo é isso, né? Antigamente, as Maratonas, você vinha e o final era triste para todo mundo. Hoje em dia, o que você vê nessa nova forma de metodologia do trabalho e equipes multidisciplinárias, né? O Kipombo. Enfim, material esportivo. A gente tem visto os finais de prova muito rápido, né? Eles vão até 30, 35 e os finais muito rápido. Antigamente, a gente não via isso. Esses finais tão acentuados como a gente se vê hoje, né? Alimentação. É, também, né? Suplementos alimentares. Suplementos. Essa reposição de eletrólitos que são feitos durante o percurso. Tudo, né? A parte da nutrição que cresceu muito. O treino, alimentação, descanso, tudo muito importante. Muito importante e levam a isso, né? Porque esses finais de prova agora da Maratona são muito rápidos. Está sobrando ali o que pronto. Passadas largas do atleta do Quênia. Aos 30 anos de idade, num grande momento, já venceu a Maratona de Roma, lá em 2016. E agora conseguiu esse resultado extraordinário. Vencendo a Maratona de Londres, o Amos Kipruto. Olha o Becquely aí, passando. Valente o Becquely. Ah, não, é o Leu, desculpa. Não é o Becquely, não sei que era. É o Leu Guevrasseri que está explicando ali o segundo colocado. Eu também cheguei o Becquely. Mesmo uniforme, né? E quanto isso, olha o Kipruto. Sobrando na liderança da Maratona de Londres. Momentos finais. Olha que paisagem, né? Metrô ali. Imagens incríveis para você, fãs esportes, curtir conosco. Daqui a pouco aparece o Palácio. É, ele vai entrar ali à esquerda e finalzinho já é a... Já é. Com o apoio dos torcedores londrinos. Amos Kipruto vai vencer pela primeira vez em Londres. Fechando para trás do atual campeão, se sai Lema. Aí ele olha ali para aqui, bancada, e aponta para o Kipruto. Olha, eu quero você. Eu acho que é uma brincadeira, né? Xemere Silasê. Aparecendo ali em segundo, olha. E o Abdi em terceiro. Bashir Abdi. Um Etíope na liderança. Ou melhor, desculpa. Um Keniano na liderança. Um Etíope em segundo e um Belga. Em terceiro. E o Abdi. O Kipruto deixou comendo poeira. O segundo e o terceiro colocados. E essas posições estão decididas não, hein? Segundo, terceiro e quarto ainda não é. Só tem duas vagas para o pódio aí. E o sprint final, né? É, duas vagas e quatro atletas ainda não está definido não. Vamos que o Kipruto está em primeiro. Olha ele aí, ó. De novo no vídeo. Lá atrás aparece o segundo colocado. Que é o Gebre Silasê. Leúl, Gebre Silasê da Etiópia. Atleta queniano de 30 anos de idade. Vamos que o Kipruto. A poucos instantes, pouquíssimos minutos da principal vitória na carreira. Gebre Silasê aparece, vai estar longe. Baxir Abdi tem o terceiro posto ameaçado ali, né? A medalha de bronze. A posição no pódio. Se não, vamos ter uma disputa passada a passada para ver quem é que ganha. Para o bronze, pelo jeitão, vamos ter. O trabalho do profissional da câmera, eu até brinquei, né? Agora a pouco deu uma turpicada ali, deve ter pego um buraco. É difícil você ficar duas horas ali na garupa da moto com a câmera pesada no ombro, viu? Parabéns aos colegas profissionais ingleses nessa transmissão diretamente de Londres. Pessoal da TV da Inglaterra. Olha ele aí, ó. Amoskipruto, queniano. Não bate o recorde pessoal, mas vai conquistar a vitória em Londres. Gebre Silasê parece não ser ameaçado na segunda colocação. A briga é na terceira. A torcida vai com o Amoskipruto do Quênia. Mais um queniano voador. Que você acompanha conosco, o Fãs Sports. Aí está ele. Palácio de Buckingham ao fundo. A reta final de prova é a Maratona de Londres. A vitória no bolso dele. Amoskipruto do Quênia. 30 anos de idade, o queniano. Vitória fruto de muito esforço, muito trabalho, muita raça, muita determinação. Do Quipruto. E aí está ele. 2 horas, 4 minutos, 38 segundos. Amoskipruto é o vencedor da Maratona de Londres. Domingues. Acenerou na hora certa. Que gás, que força do queniano Anato Domingues. Ah, foi uma prova fringuíssima. Uma vitória espetacular. Saiu na hora que ele imprimiu o ritmo para tentar fugir. Conseguiu, segurou. E abriu até uma boa distância, né? Já que estava bem equilibrado a prova, abriu uma boa distância. Xebre, Silaset. Em segundo lugar. Abdi, em terceiro. Quênia, Etiópia e Bélgica. Atanal da Etiópia em quarto lugar. Eu acho que o quinto vai ser o Bekele. Eu acho que ele ultrapassou os outros. É ele mesmo, ó. Usou a velocidade na reta final para conquistar a mais do que honrosa quinta colocação. Cadê o Lema? O Lema pula lá para trás, o atual campeão. Está em sete. Nissa Bekele. Chegando também. Para o Legas. Birhano Legas. Mais um Etiópia. Chegando em sexto. Também interaço. O Etiópia. Amos, ou melhor, o Birhano Legas. Todos longe dos tempos pessoais. É Tiva como uma maratona difícil, a Maratona de Londres. Deu para perceber o porquê. Olha o Cisai Lema. O vencedor do ano passado. O Cisai Lema fazendo ali é o Tiva. Está pregado o Lema, hein? O ritmo bem mais dentro, mas vou te contar, né? Chega em sétimo, ele chega, né? É sétimo, né? É sétimo, poxa. Ele é mais forte, não é mais parrudo o Cisai Lema. É que a gente vê esses caras pessoalmente, né? Eles são majestas. São, são, são. É tipo quando a gente vê um jogador de futebol de perto, a gente fala, nossa senhora, como o cara é magro. Cisai Lema, atual campeão chegando em sétimo lugar. Quase quatro minutos acima do tempo pessoal dele, que é de 2'3'36'. Olha o Lema. É, respira, porque é duro, é difícil. São os três primeiros colocados, que bruto. Gebre Silacê, em segundo. E o Abdi, Baxeira Abdi, em terceiro. Esse é legal, mas chegar no pódio também é bacana demais. Valeu o esforço. Levar uma medalha de prata, uma medalha de bronze pra casa é bacana. Tem a premiação também, né? Que é bacana. Sim, sim, tem tudo. É o suguizão do ambos, que bruto. Acelerou, repito, acelerou na hora correta e deixou os outros cobrindo poeira em Londres. Valeu e valeu demais, né, Adalto? Pô, valeu muito. Mais uma grande prova, né? Os amantes aí de corridas, são muitos, viu? E a gente tem mostrado aqui. Tem outras provas que vão ser mostradas. A gente vai ver outros percursos, né? Chicago também já foi recorde, já foi palco de recorde do mundo. Então, e sempre tem essa competitividade. Eu acho que isso que é legal, né? Pra grandes marcas, provavelmente lá a gente vai ter bem mais americanas competindo. Mas tá de bom, tá muito legal. Muito legal. Brett Robinson, que tava naquele segundo pelotão ali. Australiano desgarrou e vai chegar também. Chega em oitavo. É isso e vai melhorar a marca, pessoal. É, é 2-10-5-5 a marca pessoal dele. Marca na situação das vitórias pessoais. É, isso aí vai abaixar 2-10. Tá bacana, né? A baixa dos 2-10, era quase 2-11. E essas coisas é engraçada pros atletas, né? Ah, eu tenho, sei lá, baixo de 30 no 10 mil. Nem que seja 29, 59. Mas já é 29, agora mesmo. Tem duas, nove, ah, não duas, dez. Os caras têm essas coisas na cabeça, algumas referências de Templo de Olavaxá. Chegando o Brett Robinson. Da Austrália. Esse aí é o outro. Esse é o... O Enay Gebrecy-Lacier. Chegando também, num trotezinho mais maneiro, né? A vitória foi de Amos. Que fruto do Kenia, diga lá, Adolfo Domínguez. Não, e se ele chega um pouquinho mais rápido, ele também poderia melhorar a marca pessoal dele, né? O time 12-12, aí. Será que não consegue? 2-12-17 a marca dele. Ainda falta fazer aquilo. É, vai melhorar. Caiu bem no ritmo dele, mas, pelo menos em termos de marca pessoal, como estamos... Pode ser. ...fizendo conquista, uma vitória pessoal. O Gêbrecy-Lacier. Britânico. Tem ali o... A curva é à direita. Não vai se perder. Dia de festa em Londres. A multidão esquina. Tudo bem, né? O povo louco chorou, né? A morte da rainha Elizabeth II. Tem no final de semana com a Maratona, com o clássico do Norte Londrino. Arsenal e Tottenham. Esse aqui. Tem que tornar brilhante, construa, né? Um loco com Paulo Andrade, com Mário Marra. Com o time de produção, repórteres, coordenação. Um trabalho brilhante, diretamente de Londres. Se não acelerar, você não baixa o tempo, não. Corre ali. 2-12-17. Mais um competidor chegando. Semana que vem. Maratona de Chicago. O que você pode dizer sobre as características dessa Maratona? Dia 9 de outubro, conhecido também como o próximo domingo, Adato Domingues. Chicago, eu não dei uma olhada, mas Chicago tem... Assim como Boston, às vezes tem uma variação muito grande de temperatura, né? Tem ano que pega frio, tem ano que pega calor. Chicago está ali... duas horas à frente. Deixa eu... Não. Brasília está duas horas à frente. Então agora são 7 horas e 53, já 5 horas e 53 minutos. Isso mesmo. Duas horas à frente. Brasília está à frente. Chicago e Linóis. Nos Estados Unidos, mais uma Maratona das principais aí da temporada. o ENAI Gebre Silassier. Adalto Domingues, com a classificação final, me despeço de você, te agradecendo. Muito obrigado. ESPN Star Plus, o esporte passa aqui. Valeu, gente! Vamos lá, atleta! Vamos dar agora algumas informações sobre essa Maratona de Londres que acabamos de assistir. Assistiu a Maratona completa com a vitória dele de ambos que frutos. A Maratona de Londres de 2022 foi a 42ª edição. Outra coisa importante, devido à pandemia, a corrida foi adiada de abril para outubro para maximizar a chance do evento da Maratona e ele ter o máximo de atletas possíveis nessa prova. Então, valeu aí, né? Essa Maratona de Londres que aconteceu na Inglaterra lá em Londres, claro, né? Eu achei interessante isso, né? Para eles terem a participação em massa da galera. É o que eu falo, né? Que todo evento de Maratona eles liberam, né? As imagens pelo menos para a grande parte alguns trechos dessas provas eles contêm algum direito. Então, achei bem legal, né? Essa atitude da Maratona de Londres dessa mudança de data já que, teoricamente acabou a pandemia mas desde o mundo da data pareia que tivesse um máximo, né? De atletas, né? Fazendo a sua prova porque isso aí, cara toda grande major eles querem o quê? o máximo de atleta porque eles sempre querem ser maior, né? E porque a gente tem grande nome como, pelo menos vamos falar das três, né? Boston eu vejo assim Boston Londres e Berlim eles brigam entre as maiores aí, né? Como foi falado eles adiaram ela de abril para outubro justamente para ter o máximo de atletas devido à pandemia mas já o evento de 2023 a programação dele volta ao normal que é para ser realizada em abril já está confirmado no Reino Unido alguns dados aqui que a Maratona de Londres ele a distância oficial ela é realizada em um percurso aqui está dizendo que é principalmente plano mas não é ele pode ser majoritariamente plano mas nós conseguimos ver algumas altitudes, né? alguns sobs e desce principalmente naquela entrada daquelas pontes ali é por isso que você nunca vai ver um recorde na Maratona sendo batido ali em Londres diferente de Berlim que praticamente ele é todo plano em Berlim, né? que o percurso começa em 3 pontos separados e eles convergem poucos anos menos, né? pouco antes de 3 milhas ou seja 4,8 quilômetros para a corrida pouco depois dos 10 quilômetros 6,2 milhas a corrida começa a alcançar o portador do século XIX o Kuttar e na metade da corrida os corredores cruzam a Tower Bridge o percurso vamos legal ele é muito bonito o percurso da Maratona de Londres aí ele passa por Westminster entrando é Beard Cage Wall e o percurso segue paralelo ao James Park antes de virar para o Temal e terminando no famoso em frente palácio de Buckham muito legal a Maratona é muito bonito o percurso da Maratona de Londres muito toque é sempre é sempre um a verdade acompanhar uma Maratona já é um espetáculo uma Major nem se fala ainda mais uma Maratona contendo um grande nome como tivemos nessa Maratona inclusive com a presença dele pelo menos duas figuras que nós conseguimos nós curtimos demais que é Eliud que fechou e Keneniza Bekele mas tem outro nome que dessa vez ele não esteve presente vamos falar mais sobre ele que é o Mofara o Sir Mofara aquele lesionado ele não pôde participar ele estaria ele estava programado para participar da Maratona de Londres mas não aconteceu algumas informações aqui também que as três atletas as primeiras três atletas colocadas na corrida feminina de Elite 2021 a vencedora Jocelyn Geposguei a vice-cambiã Degito Azimeral e a Chet Becquery então elas estavam programadas para correr a Maratona de Londres em 2022 a vencedora da prova como vocês puderam ver Yalencef e Rualau nomezinho complicado que para quem não sabe ela é recordista dos 10 quilômetros atleta etíope eu já falei para você no outro vídeo eu dei essa informação no final da Maratona de Berlim que eu indico para vocês entrarem porque essa atleta aqui a vencedora Yalencef e Rualau a etíope ela também faz parte da equipe da NN Running Team que conta com Bekele Kipichog outros grandes atletas de nomes também então ali eles mostram os treinamentos deles ali no Quênia é bem legal a gente ver como funciona mais ou menos o treino dele o treino de tiro o treino em altitude o treino de terra batida é bem legal e ela para lá também então dá uma olhada lá na equipe do NN Running Team aqui no Youtube que você tem certeza que você vai gostar bastante um canal bem legal porque conta com os melhores corredores do mundo então vamos assistir como eu falei e a rua essa maratona de Londres foi a primeira maratona dela na capital inglesa e o melhor tempo dela foi na maratona de Hamburgo com 2 horas 17 e 23 então foi foi uma prova que ela soou um bocado com aquele tombo que ela tomou ali que ela não apareceu nitidamente mas parece que ela tropeçou em alguma outra atleta que ela veio ao chão mas rapidamente ela conseguiu juntar o pelotão feminino ficar ali e quando faltaram mais ou menos uns 7 km mais ou menos por aí ela conseguiu deslachar e ela alçou o voo solo aqui vamos falar aqui de outros outros atletas que tiveram recorde pessoal nessa prova abaixo de 2,20 João Ancelino Melle Acefa Kebed Alemo Mergeto vamos dar outra informação aqui aqui vou falar da programação que foi feita da prova antes dela começar naquela semana ali que a corrida de elite a masculina ela contará com o vencedor de 2021 Cisai Lema além dele Keneniza Bekele Birrano Legese e Mocinete Jeremel pra quem não conhece Jeremel eu não lembro dele aqui nessa prova mas quem viu a maratona de Seul com a presença do nosso Daniel Nascimento foi Jeremel que venceu o Etilp Jeremel Mocinete Jeremel que ele venceu a maratona de Seul apagou que eu fiquei triste naquela prova ali que Jeremel várias provas tu vê que ele não termina a maratona ele sempre tem algum problema mas nessa que Danielzinho teve tudo pra vencer Jeremel estava no dia inspirado em vencer a maratona brevemente eu estarei repostando essa maratona aqui no canal com a presença do nosso Danielzinho que fez o melhor tempo brasileiro em uma maratona para quem não sabe ele quebrou o recorde de Ronaldo da Costa que já tinha mais de 20 anos o recorde vinha lá de 1998 então mais de 20 anos então Danielzinho bateu o recorde do nosso querido Daniel do nosso Ronaldo da Costa então fala aqui que o segundo terceiro e quinto maratona tem mais rápido a história respectivamente Legese vamos falar de Legese Legese pra quem não sabe ele já venceu a maratona de Tóquio duas vezes Bashir Abdi que ficou em terceiro lugar na maratona nos Jogos Olímpicos de Verão em 2020 ele vai competir na maratona de Londres isso nós vemos ele na maratona de Londres ele vai ser falado quando eu passar pra vocês a classificação da prova outro grande nome que nós não tivemos aqui que é o Vicente Kipchumba que terminou em segundo lugar em 2020 e 2021 que estava programado pra correr não correu mas outro grande nome que também não correu essa maratona e ele Mofara o Sir Mofara que também iria correr essa prova maratona de Londres ele ficou em terceiro na maratona em 2018 na maratona de Londres que foi um pacer para a corrida 2020 desistiu um pouco antes do evento por causa de uma lesão no quadril então nessa também outro grande nome que não participou Mofara seria muito bom ver ele nesse duelo aí para ver que grande parte da prova pelo menos ali se não me falha na hora até uns quilômetros 35 a gente viu um grupo grande corredores ali o primeiro se desgarrar novamente que nem Lisa Bekele é triste ver que ele está na sua descendente mas tinha um grupo grande então seria legal a gente ver o Mofara nessa maratona mas infelizmente não aconteceu então vamos agora para a classificação da maratona de Londres resultado masculino primeiro lugar ficou com o Quênia Amos Kipru com 2 horas 4 minutos e 39 segundos então tu vê que ele conseguiu te agarrar e ele foi embora fez uma bate e uma corrida aqui pro pô muito bom muito bom segundo lugar com o Etíope Leu Gebre Selassi da Etiópia com 2 horas 5 minutos e 12 segundos e em terceiro lugar representando a Bélgica Bashir Abdi 2 horas 5 minutos e 19 segundos chegou um pouco atrás do Gebre Lasker agora fora do pódio mas vamos dar aqui pelo menos até a sétima colocação Kim de Atanal da Etiópia foi em quarto com 2 horas 5 e 27 e ele Keneniza Bekele quinto lugar 2 horas 5 e 53 é triste ver que Bekele sempre sobrando nas provas e Birrano Legese 2 horas 6 e 11 dois grandes nomes e se você lembra também da Etiópia 2 horas 7 e 26 sobrado e sobrado legal agora vamos para as mulheres primeira ela Yelensep e Rualau da Etiópia com 2 horas 17 e 26 por pouco por pouco ela não bateu o recorde da prova torci muito por ela como eu falei eu fui conhecer ela lá no site no Youtube aqui no canal do NM Running Team ela faz parte como eu falei daquele grupo seleto Jusceline Jepe Kosgei Jepe Kosgei ficou em segundo ela não conseguiu acompanhar o ritmo muito forte de Rualau ficou com 2, 18 e 7 e em terceiro lugar mais uma atleta etíope Alemo Mergeto 2 horas 18 e 32 aí vai ter a quarta colocada Judith Corir 2 horas 18 e 43 João Chelimo da Romênia com 2, 19 e 27 lembra daquele etíope que também era um grande nome Achete Bequeri ficou apenas em 6 com 2, 19 e 30 e outros nomes aí agora vamos falar da classificação agora dos cadeirantes masculino tivemos mais uma Marcel Hug Marcel Hug da Suíça ele fez um baita de um duelo ali com Daniel Romanchuk dos Estados Unidos Marcel Hug venceu com 1 hora 24 e 38 enquanto Daniel Romanchuk 1, 24 e 40 muito perto o britânico David Weir ficou com 1, 30 e 41 agora partindo para o feminino Katarina Lebruner da Suíça ficou com 1, 38 e 24 Susana Scarlane dos Estados Unidos com 1, 42 e 21 e em terceiro lugar Eden Coupe do Reino Unido com 1, 47 e 27 no top 10 teve duas atletas brasileiras a nossa Vanessa de Souza com 1, 47 e 29 e Aline Rocha em 9 com 1, 47 e 32 então palmas para nossas brasileiras gostaríamos que as atletas brasileiras tivessem uma cadeira de roda tão boa quanto aqueles grupos seletos ali porque a gente sabe que essas cadeiras são essas bikes são muito caras muito caras mesmo feitas de fibra de carbono então elas lutam para isso mas aqui já é um grande feito então isso aí foram as informações galera que vocês acabaram de assistir informações dessa maratona de Londres fico feliz em compartilhar com vocês mais uma das maratonas médios aqui no canal vocês acabaram de assistir na semana passada a maratona de Berlim com a quebra de Eliud Kipchoge muito legal e nessa prova embora nós não tivemos aí a presença do Mofara que era um grande nome para a prova mas tivemos outros grandes nomes e a presença dele é sempre importante mesmo não vencendo mas é um privilégio nós assistirmos Keniniza Bekele correr uma maratona foi muito bom muito bom mesmo e é isso aí fico feliz em compartilhar essa maratona com vocês mais uma maratona aqui no canal Corredor Estreio e Asfalto então quando nós assistimos esses grandes nomes nós fomos sempre motivados nos incentiva a melhorar a crescer por ver esses camaradas a correr é top demais você que assistiu essa maratona aqui de Londres no canal então é um trabalho gravar esses vídeos conseguir editar e não ter problema no YouTube porque eu já tive problema mais uma vez então a única coisa que eu peço para vocês você que não é inscrito aqui no canal que você inscreve no canal Corredor Estreio e Asfalto para você que não me conhece eu sou o Rodrigo Tinoco sou ultramaratonista então eu fico feliz em compartilhar com vocês esse mundo da corrida esse esporte que tanto amamos que é a corrida seja em trilha seja no asfalto seja onde for eu fico feliz em compartilhar então eu quero agradecer pelo menos a todos vocês que estão aqui no canal vocês que sempre me contribuem me motivam me incentivam quero agradecer quero que deixaram minha gratidão para todos vocês beleza atleta nesse trabalho que eu faço aqui no YouTube então um abraço aí galera minha forma de gratidão é botar essa maratona no ar para você assistir aí se deliciar tranquilo galera então um abraço aí e que Deus abençoe você